E aí, bola? Beleza? Carnaval você gosta, né, bola? Amo. Como você gosta de um carnaval? Como eu gosto de um carnaval? Como eu gosto de um bloquinho, velho? Um bloquinho, hein, bola? Como eu gosto de botar um abadá? Puta, eu adoro. Vou botar uma roupa de lantejoula. Ah, adoro, cheio de pena. Fetendo, amor, fui guardado. Tomar no olho do seu tola, bicho. Porra de carnaval. O que você deseja pro cara do carnaval, bola? Eu não desejo nada, deixa eles curtirem, mas não vem me encher o saco. Vem botar uma máscara de perroa. Eu queria estar no Tibete essa hora. Pra não ter, não ter, é, não ter carnaval. Essa turma. Boa. Quem gosta de parabéns, aproveite o carnaval, eu tô fora. A escola tá incrível. É, aí... Dez! Vem! Ô, Rabino. Isso é do ano. Ele começou com a obra. Sempre a mesma coisa, né? Eu já falei. E fundou a São Vicente. Quando eu fazia... E fundou a São Vicente. Qual o tema? O tiradentes. Sim. E confidência mineira. O Brasil vai saqueado. Oi, roubar a cana de açúcar, o pau-brasil. E vai barulhar a madeira. Mas tá bom. A madeira. Vai sair no bloquinho, vai cagar e mijar na rua, vai pro inferno. Eu não gosto de carnaval. Você sabe que eu amava carnaval. Muito. Curtia pra cacete. Eu ia em tudo. Torcia pra que escola? Império Serrano. Depois de escola de Niterói que acendeu, eu virei viradouro. Certo. Mas eu ia no ensaio. Nunca te filei. Mas eu ia no ensaio, gostava. Ia em Bahia, época de salvagem. Gostava. Não. Depois que eu comecei a conviver com bola, eu peguei um óleo. Ah, culpa é minha. Não, você me transmitiu esse vírus do óleo. Entendi. Hoje eu odeio. Pelo menos eu fiz alguma coisa boa. Ô, vai ter uma festa fantasia. Eu falo assim, nem por um caralho. Não, isso não dá festa fantasia. Papelão. Papelão. E os caras vão de chuveiro. Pirata. Como é que você vai numa festa de chuveiro e você quer curtir a festa? Aí o cara, puta, trabalha de terno. Aí daqui a pouco ele tá de fralda, velho. Vai de velhê. Com o alfabetão. Não dá, irmão. Não, e você não sabe, bola. Na boa. Eu tive o privilégio de poder ir no navio da Disney, o Novo. E até a noite do pirata. Dos piratas do Caribe. Irmão. Mas você é obrigado a se vestir de pirata? 98% dos caras vestiram de pirata. Pega o gancho e enfia no joio da goiaba. Aí eu percebi que eles ficavam me olhando. Os americanos. Mas você tava de pirata? Claro que não. Aí tipo eu... Eles pegam o mal? Não é que pegam o mal. Eles acham legal se vestir de pirata. E os pais, família toda de pirata. E eu normal. E na festa, opa, tudo bom? Falei, no cu que eu vou botar roupa de pirata. Aí eu também, né? Aí fica... Pirata, ho, ho, ho. Piratas do Caribe. Falei, não, não é comigo. É, eles vão. É engraçado. Eles curtem pra cacete. Eles curtem. Eu não curto. Mas você saiba que o meu ódio de carnaval veio através da sua pessoa. Muito obrigado, gente. São tantos anos perto de você. Eu comecei a entender. Cheguei a virar um dia pra Paulo. Eu falei assim, cara, o Bola tem razão. É muito chato. Quem gosta, gosta. Parabéns. Torça pra sua escola. Vai pro meio do inferno. Mas eu não gosto. Vai lá pro Sambódromo. Atenção, escolas. Podem convidar o Bola pra te ir lá. Que ele vai na hora. Não vou, não vou. Parabéns. Olha, tudo de bom. Obrigado. É. Curta aí, batuca, dança. Pode fazer seu boneco lá, se quiser. Não, também não autorizo. Não autorizo. Também não. Faz o boneco da família Barros. É melhor. Não vem com o meu boneco, não, velho. Porra de meu boneco. Ó, a gente já implora pra que você... Isso, boa. Siga. Se inscreva no canal, né, Boletão? Inscreva-se. Curta. Compartilhe. Avise os amigos, a família. Avise todo mundo. Dependemos muito de vocês, rapaziada. Exatamente. Pedimos também que você também compartilhe. dê o like, dê o joinha. É. E se dê o dislike, tá lá o trio elétrico. Tá. O trio elétrico bonito. Pessoal com a cerveja. Tão festa bonita no meio da rua, passando. E aqueles puta cabos de energia. E o trio elétrico assim. E os fogos, hein? Ah. Pá. Pá. Que alegria. Aí o cara fala, vamos passar, pega o cabo. O cara fala, não, deixa que eu ajudo. Que não vai acontecer nada. Olha aquele ré. No cabo, o cabo já tá energizado. O cara vira um torrão na hora. Frau! O torrão. Alguém vai vir. Nessa hora o cabo quebra. Cai aonde? Cai aonde? Na parte de ferro do caminhão. Certo. Onde a turma tá segurando pra ver o ré, a galera. Aham. Morre uns 40 na hora. O guitarrista para assim, ó. Não, assim, duro. O batera vai bater, já faz aquela tremeli que cai de orelha. Calma no prato assim, ó. É, o vocalista cai do trio elétrico pra baixo. Já mata uns dois lá embaixo. E vai ser aquela tragédia, filha da puta. 62 mortos. Então é melhor não dar o dislike. Melhor não, que você pode causar uma cagada muito grande. Pode, pode. Tem uma também que o cara pode estar na paciência dessa porca aí. Aí vem os caras empurrando o carrinho. Isso, não vê, tá num ponto cego. Sabe a corveta assim que você não vê? E tá lá, tudo zé passista. O cara passa com o carro ensinando em você. Esse aqui você não vai morrer, mas você mexe só um olho. Não, e vem o gari, vem varrendo o barro com você. Vem, vai. Acha que você tá morto, é. Não, acho que você é um pó. O que é isso aqui? Um prato de carne, né? Um tigre, um nuggets. Um carne moída no chão. É nuggets. E varre em você pro inferno. Então não faz, não deu o dislike. Vamos começar o programa, Bonito? Vambora, irmão. Ah, também temos o canal de cortes. É, canal de cortes. Você segue aí a descrição do canal. E hoje não temos superchef. Hoje não. Lembrando que em breve o novo cenário do Tica, hein, Bola? Bonito. Vai ficar bonito. Um facelift. Vamos dar um facelift? Não, não é facelift. Vai ficar bonito. É um tapa. Um belo tapa. Um belo tapa. Um tapa bonito, um novo cenário. Vai ficar bonito, trabalha pra vocês. Pra vocês aí de casa, tá bom? A gente quer dar uma mudada aqui, trazer um novo ambiente pra você de casa. É isso aí. Tá certo? Por favor, faça as honras da casa, meu querido, Bola. Você que manja de moto como ninguém? Não, não manjo como ninguém, mas hoje... Manja muito. Uma honra, filha da mãe, de ter esses dois aqui, que são dois caras que, além de eu ser fã, pô, ter a honra de considerar meus amigos. E um deles foi o único cara que andou na classe rainha da MotoGP, foi ele. Único brasileiro. E o outro sabe tudo de moto, faz o melhor curso, faz tudo. É mesmo mecânico também? Não, curso de pilotagem, de coisa, de... Você que era... E deve manjar de mecânica. Instituto Universal Brasileiro. Eu não sei se ele vai perguntar pra ele. É, tá bom. Pô, família Barros, Alexandre Barros e César Barros. Aê, boa. Satisfação. Esses dois são fodas, meu. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aí, ó. Tô grafado por... Poxa, esse você não tem. É, eu tenho, rapaz. Eu tenho e eu tenho o capacete. Você tem o capacete? Tá guardado. Tô grafado, mandei invernizar pra não sair a tinta. Ele tem o capacete do Tony. Tem o capacete do Tony, o Tony. Porque ele correu a primeira 500 milhas dele. Inveja que eu tenho. Tem o capacete do Tony. É verdade. Eu não tenho o do Cezinha, mas ele vai me dar. Cezinha corre também, Cezinha? É, já correu também. Já correu, Cezinha já morreu. Pensei que era de cavalo pelo tamanho. Tem cara, tem gente joca. Não. Corre quanto menor, melhor. Filha da puta. Ó, eu sou maior que o Pedrosa, pelo menos. Aí, ó. Pronto, aí, ó. O Pedrosa é meio o Pedrinho, né? Nossa, cara. É meio anão, né, meu? O Pedrosa é meio anão. Ele, o Capirossi. Também é o outro baixinho, né? Eu não manjo nada. Tem que ser pequenininho, né, cara? Melhor, né? Porra. Melhor. Caralho, que legal vocês estarem aqui, velho. Que demais, bicho. Prazer é meu. Esse aqui eu sou muito fã, pô. Quando o Valenganhava, eu corri do Valentino Rossi, mano. Vê se o cara é fraco. É, moleque. Tá fraco, não. Eu sou da época do rei de mamola e... Ele correu com mamola. Mamola, velho. É, mamola é uma geração antes, mas eu... Mas você correu junto, né? Boa tarde a todos, né? Boa tarde, irmão. E tinha aquele americano da motoca Malboro também. Como é que era o nome dele? O americano. Kenny Roberts? Kenny Roberts. Lalson. Lalson. Ed Lalson. Ed Lalson. Companheiro de equipe também. Ed Lalson. Foi o que eu mais aprendi. O Lalson que correu uma vez 250, 500 no mesmo ano. Fred Spencer. Fred Spencer, boa. Foi ele mesmo. Fred Spencer. Mas o Ed Lalson foi meu companheiro de equipe e eu era garoto e tava parando. Foi os dois últimos anos dele. Eu lembro do Ed Lalson. E foi um dos que eu mais aprendi. Foi o que mais me ensinou no mundo da moto. Foram dois anos juntos em 91 e 92. E mamola, quando eu entrei na 500, o companheiro de equipe era o mamola e Ron Aslan, talvez... Ron Aslan, lembro. É, que o filho dele corre no Mundial Superbike, não sei se ainda corre, né? E vocês pegaram a época, pô, a época roots, né? Porque era dois tempos, né, irmão? É. Não era quatro tempos, meu. Naquela época, ela era liderada pelos americanos, né? Os americanos dominaram durante 10, 12 anos, tipo assim, não ganhava europeu mais. Era tudo americano. O último europeu que tinha ganhado era, acho que o Barrichini? Não, o Lucchnelli, né? O Lucchnelli ou o Francuntini, que foi em 81, 82. Aí depois começou o Fred Spencer e Ed Lalson. Porque teve a época, né? Antes eram os italianos, né? É, antigamente tinha o Giacomo Agostini. Aí depois tinha o Barrichini, que é inglês também, que entrou muito. O Secotto, que foi um campeonato venezuelano. Como chama o da Suzuki? Pepsi? Schwartz. Kevin Schwartz. Kevin Schwartz. Que foi, que eu corri junto também com ele. Que é um baita piloto e um exemplo de profissional também. A gente foi dois anos juntos, acompanhando a equipe. Então, eu tive um privilégio, eu falo assim, eu tenho um privilégio, você já sabe, de correr com quatro gerações. Caralho, Sérgio. Cara, sim, esse é demais. Quatro? Quatro gerações. Eu corri com o Ângelo Nieto. Pra quem não sabe, o Ângelo Nieto é o segundo piloto da história que mais títulos do Mundial tem. São 13 títulos. Caralho. O último ano dele foi o meu primeiro. Ele perde pro Agostini, só. É, Agostini, exatamente. O Agostini parou um pouco antes. Eu corri com o Aspar, que é dona de equipe, foi campeão do mundo. Eu corri com Gardner, Mamola. Cito Pons. Aí, Cito Pons, que foi chefe de equipe, corri também com ele. Caralho, mãe. Você correu com os puta fudido. É, cada hora. Aí, depois, você vem pra época do Alex Crivillet, que é a minha época. Aí, entra a minha época. Crivillet. Aí, você põe o Seth Bernal, Max Biagi. Bernal, eu lembro. Aí, depois, vem... Aí, depois dessa geração, Lóris Capirossi. Aí, depois, vem Valentino Rossi. Aí, vem essa geração. E, depois, Valentino Rossi. Aí, vem Dani Pedrosa, Stoner. Você pegou o Pedrosa? Caralho, velho. Pedrosa, Stoner. Só o Lourenço que não. Eu parei e o Lourenço entrou no ano seguinte. Mas aí, já era outra moto. Já era com a tempo. Já era com a tempo. Nessa época, que entrou já o Pedrosa e Stoner, já eram motos quatro tempos. Que entrou em 2003, né? Eles não estavam ainda. Eles não estavam ainda. Aí, o Valentino entrou no Mundial de 500, né? Na época, no ano 2000. Eu já estava há 10 anos já na categoria. Na categoria. Então, ele era omiciente e a gente já era os veteranos, vamos dizer assim. Aí, puta, eu lembro. Você vê que quando você é aí... Eu não sei se esses nomes o pessoal faz, mas assim... Ah, não. Quem é mais genuíno de moto tá aqui. São quatro gerações e... E se aprende muito, porque... Quando você fala de quatro gerações, além da mudança técnica, que é grande, tem a mudança de estilo também. Perfeito. Que depois continuou. Quando eu parei, aí veio o Marx. Que mudou toda a forma de estilo. Que realmente funciona. Que raspa o ombro no chão. É, sim. E funciona. Porque eu fui na casa... O Gilbernal tem um cartódromo lá na casa dele. E a gente é muito amigo, né? Até hoje, a gente não parou. E ele ficou... Fiquei quatro dias treinando. Isso faz tempo. Já faz uns seis anos. Ele falou, Alex, eu vou mostrar pra você como é eficiente esse cotovelo no chão. Mas não é só raspar o cotovelo. É a forma de andar. Fiquei quatro dias treinando. Ensinar burro velho é difícil, né? É. É verdade. Tem toda a razão. Tem toda a razão, né? Quando você tem a mania, né? Aí eu fiquei lá na casa dele treinando isso, com umas motinhos sem. É uma moto limitada, sem mais moto de pista, tá? Uma pequena. Na hora que eu acertei o estilo, a forma de andar, baixou dois segundos. Baixei dois segundos e o tempo eu tava andando. Porque numa pista de um minuto é muita coisa, né? Eu sigo no Insta. Tudo que é clássico de MotoGP aparece em você, aparece... E você vê a turma... É, virou clássico, né? Não, é, virou clássico. É, virou clássico. E tu, tu, strokes, não sei o que lá também. Nossa, eu sigo e tal. Então, você vê a turma vindo, vinha na curva, eles vinham retão na moto, assim. Tipo, eles inclinavam, mas o tronco meio pra cima. Você pega a época anterior do Kenny Roberts, pai, não se raspava o joelho no chão. Eu tô falando da época já de 76. Não se raspava. Não raspava. O Kenny Roberts, que era pequenininho, né? Depois foi tricampeão do mundo. Ele que começou em raspando o joelho no chão. Então, foi uma geração naquela época. Depois foi mudando. E o equipamento muda também, né? Por exemplo, de raspar o cotovelo no chão, o primeiro piloto que eu vi raspar o cotovelo no chão foi o Jean-Philippe Ruggiard, um piloto francês, que corria comigo na 250. Só que talvez... Ele era um piloto bom, mas não foi campeão. Porque talvez, nessa época, o equipamento não suportava essa inclinação, essa forma de andar. Entendi. Entendeu? E o Marcio, quando implementou isso, que ele falou que ele começou a andar assim, quando eu conversei com ele, na moto 2, porque a moto 2 é uma moto muito rígida. E ele, com dificuldade de fazer a moto virar, ele começou a se pendurar na moto. Entendi. Foi daí que veio o estilo, ele foi adaptando esse estilo e depois ele trouxe pra moto GP quando entrou e ganhou. Arrebentou. Ganhou de cara, né? Ele estreou e foi... No primeiro ano dele, ele foi campeão do mundo. Já com essa forma de andar, não foi isso? César sabe das histórias. Foi por causa da Suter. Ele usava chassi Suter, que era um chassi duro. Muito rígido. Ele não conseguia virar. Então, eu vou me pendurar. Ele se pendurou e foi campeão do mundo. Suter era desse jeito. Caralho. E aí, ele estreou na moto. Ele foi o primeiro piloto a ser campeão na primeira temporada. Ele modernizou. Que ano isso? 2010, se eu não me engano. É, por aí. E aí, o que acontece? E modernizou tanto isso, é tão eficiente, que o próprio Valentino... Sim. Se você viu o Valentino quando corria comigo... Era outra história. E depois corria com ele... Verdade. Se você pegar duas fotos na mesma curva, assim, o estilo é completamente diferente. É o que ele se reinventa. Tira a bunda toda? Como é que é? Tira a bunda e sai também com o... Você raspa o cotovelo no chão. É, é uma inclinação, na verdade. Não é só você raspa o cotovelo. É você tirar o glúteo, o tronco, a posicionamento da cabeça, a forma de segurar no guidão. Toda... Na hora que você pega essa forma, não é simplesmente por lá o... Esticar o cotovelo e raspar. Não vai fazer nada. É uma técnica que você tem que... A forma de você se posicionar na motocicleta, porque assim, a física é o seguinte. Quanto mais tempo você fica inclinado com a moto, menos tempo você... Com uma moto potente. Você não pode acelerar. Você não pode acelerar. Você não pode acelerar, correto. Quanto mais tempo de pé, mais você fica acelerando. Então, isso é física. Então, quando o piloto sai mais, se pendura da motocicleta, ele consegue, ele sair para fazer a moto virar, mas ele não inclina tanto a moto, ele inclina menos a moto. A percepção que você tem é que parece estar mais inclinado, mas na verdade o piloto está muito inclinado e a moto está um pouco menos. Perfeito. Com um ângulo de um, dois graus a menos, você tem uma área de borracha que encosta mais no asfalto. Com mais... Vamos supor que... Fala números hipotéticos. Quando eu estou todo inclinado, fica um centímetro de pneu encostando no chão. Tá. Mas quando eu levanto dois graus, vai para um centímetro e meio, dois. Já há grande diferença. Por mais borracha, com mais borracha encostando no chão, eu tenho mais aderência. Então, só para vocês entenderem... Mais aderência, mais velocidade. Aí você consegue acelerar mais. E aí traciona, você acelera e tem velocidade. Pneu assimétrico, simétrico, que é mole do lado. Hoje em dia é muita coisa, né? Aí é eletrônica, suspensão. Aí é um monte de coisa. A gente era... Era muito técnica. Mas é só para o público, assim, que tem menos conhecimento, entender essa forma. E realmente é eficiente. E isso começou, então, em 2000. Não, o Marx, né? O Marx. Não, o Marx começou em 2010, perdão. Na verdade, as motos GP há quatro tempos virou em 2002, né? Não, 2002. Não, 2002, perdão. Foi um misto. Mas era outra cilindrada, não era? Era 500 junto com 1.000. Era 1.000. Isso, isso. Misturou as duas. Então voltou para 800 e agora voltou para 1.000 de novo. Isso, isso. Isso, isso. Ele pegou a última geração de 800 e depois voltou para 1.000. Eu entrei quando virou 800. Quando virou 800. Porque você voltou, aí rodava... Só para você ter uma ideia, aquela... 20 mil giros. Não. 20 mil giros a motocicleta. Puta que pariu. Hoje é limitada, eu acho que é a 17, 18, eu não sei. É, acho que é 18 mil. 18 mil é limitada. Eu rodava 20 mil. E quanto mais giros, quanto mais giros você dá no motor, você desenvolve potência, mas você também quebra tudo. As nossas motos de rua, o Q12. Quanto mais giro, maior o desgaste. Quanto menos giro, menos o desgaste. A moto de rua é 12. Você pegar uma Speed, você comprar uma Speed... Em 2007 foi isso. Os caras rodavam 20 mil giros. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E sem um freio de carbono, sem um... Não, não, tinha tudo. Já tinha? Não, 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 tinha tudo. Mas era fundido. A moto é... A moto é T, né? Só não tinha toda a eletrônica que tem hoje, né? Hoje tem uma eletrônica muito mais sofisticada. É tudo que é eletrônico, né? High-tech hoje, desenvolvimento é diário, né? Não é nem... Todo dia tem coisa nova. É foda. Eu me recordo, assim... Pô, eu tenho saudade no Rio, quando tinha as corridinhas. Ali em Jacarepaguá, né? Foram 10 anos. Ali era foda, né? 10 anos bacana. Uma galera, né, meu? E ali é meio que um circuito talismã, né? Porque o Valentino, ele falava que era um dos circuitos que era talismã que ele mais ganhou corrida, foi lá. A primeira vitória do Lourenço na carreira foi no Rio. A primeira vitória do Porto, o Sebastião Porto, foi no Rio. Então, o GP do Rio ficou histórico pra alguns pilotos, né? É a bandeira que eu tenho, que ele autografou, peguei no Rio de Janeiro. E não tem mais o circuito, né? O Marcelão pegou. Virou onde é a Olimpíada. Acabou, acabou. Onde virou uma puta judiação. O Parque Olímpico, não, faz em Rock in Rio, né? Faz evento. É, faz evento. Uma puta judiação. Tem a Geoness Arena lá, que virou uma arena. E tinha o velódromo que desmontaram. Desmontaram o velódromo. A piscina também parece que não funciona mais. A piscina parou? É, eu acho que eu vi a piscina. Mas vai usar pra pescar? Acabou. Não, pra treinar o atleta, pô. Imagina se tem uma piscina pra você treinar, a confederação. Pelo menos aqui tem um nosso. Não, mas ali se tivesse a confederação brasileira de natação, desenvolvendo treinos e competições ali, ficou pra isso, né? Mas é que ali, eu acho que você é do Rio, Carioca, você é... Aonde faz o Rock in Rio, poderia ter feito as Olimpíadas ali, aquela parte toda. E deixar o autódromo de atleta. Deixar o autódromo de atleta. Do outro lado. Do outro lado. Isso foi o negócio. Em frente ao Rio Centro ali, né? Isso, em frente ao Rio Centro. Podia ter feito ali. Foi logo deixava o autódromo. Só umas incorporadoras lá, porque... Pô, aquele autódromo era muito bom, né? Era. E hoje, cresceu... Ali era um pouco... Naquela época ainda era um pouco afastado. Hoje não. A cidade cresceu, tá tudo em volta. Ali o recreio antes era afastado, hoje não é mais. É, ali já era pra... Não tinha só terreno e mar. É, isso aí. Hoje já tem um monte de prédio ali na Avenida Abelardo Bueno, não é isso? Embaixador Abelardo Bueno. Abelardo Barbosa. É Abelardo Bueno, se me falha a memória. Aquela avenidona que tinha uns pegas ali, né? Isso, que você ia fazer uns pegas ali. Você ia lá? Ia. Marginalzinho, né? Já gostava de... Já era lazarinho. Não, ali eram os melhores pegas, pô. No estacionamento do autódromo ali. Você ganhava, apostava? Não, não. É só que... Ia ver, ia ver. É moleque, é garra lacrimogêneo. É, a polícia abaixava, corre, né? São Gonçalo era pega sem parar. Que aqui é racha, né? Ah, no Rio era pega, os peguinha no Rio. Mas voltando a moto, trajetória, saber como é que vocês começaram. Porque a moto apareceu na vida de vocês, né? Porque o capacete é meu, esse aí. Tá no seu braço aí, ó. Não, tá no seu braço. Não, tá no seu braço, Nola. Ah, os Nola. Os Nola. Eu tenho certeza. Eu comecei, a minha história com o meu pai, a minha nossa família é de ciclismo. Meu avô foi campeão, corria, chamava biciclose, porque naquela época... Biciclose, sim. É, porque não é que era biciclose igual a biciclose nossa. Era biciclose porque naquela época não tinha asfalto em todas as ruas. Porque ele veio de Portugal. Andava na terra. Então andava na terra com bike de velocidade. Andava na terra. Pô, tem uma foto que eu vejo meu avô segurar, assim, cheio de lama. Aí chovia, como é que fica? É. Você não sobe. Todo cagado, né? Ia com a bicicleta aqui, subindo o lama a cero e depois pau. Mas era o ciclismo naquela época. Aí meu pai é emigrado, né? Português é emigrado no Brasil. Veio pra cá com 10 anos de idade, mais ou menos. Pós-guerra. E também se aventurou na bicicleta e foi campeão brasileiro duas vezes. Então eu comecei na bicicleta e o meu irmão também. A gente veio do ciclismo. Isso eu não sabia disso. Não, meu pai... Você não sabe que eu treinava e dava pau nele na marginal de bicicleta. Você não tem ideia. Eu vou explicar. Não, não, não. Você tomava pau. Falava. Passava um foguete e você não sabia da hora. Passava um foguete? Olha só essa cara. Quando eu começava, todo domingo, a gente acordava 7 da manhã. Meu pai fazia pedalar de Santamaro, lá da Anchieta, até a USP. Era um 22 quilômetros. Caralho. Com 7, 8 anos de idade, tá isso. Legal, hein? Nós já saímos na Anchieta, que era um perigo. Uma puta puta, velho. Mas peraí, diversão, né? É, era. Inesquecível. Ele se encontrava com a turma lá na USP, que era normal se encontrar no final de semana, e pedalava um pouco, e levava a família, era normal. Não tinha videogame. Sim, não tinha nada. Era um intervião. Então, aí, o que aconteceu? Eu comecei assim, aí fui crescendo, a minha bicicleta passou pra ele, ele fez lá 7, 8 anos, passou pra ele, já tava com uns 10. Você é quantos anos mais velho? Eu sou 3. 3 anos. Aí, o que aconteceu? E minha mãe ia com a cara, não tomando meu irmão. Graças a Deus, ele parece mais velho. É, mas rodou murcho, né, meu? Você trabalha o mais, caralho. Rodou murcho. Rodou murcho. Rodou com o ferro. Porra, Cezinha. Meu pai botou o período de chuva no dia de seco, caralho. Deu uma gastadinha mais. Aí, o que aconteceu? A gente foi lá, aí começamos a pedalar junto. E meu pai ia junto, e aí minha mãe com a cara, só pra proteger na marginal. Pô, a primeira vez que eu vou lá, daqui a pouco eu pedalando, que me é louco. Daqui a pouco eu, e eu perder pra mim, a gente tá no sangue, né? Sim, sim. Até não podia perder nem bola de gude. É competitivo pra caralho, é. Daqui a pouco ele tinha um, pô, três anos, um pequenininho, um baixinho, e aí eu vou lá. E um, daqui a pouco. Meu, o tempo inteiro, mas eu pedava 22 quilômetros e não desesperava. Tirando racha. Depois de anos que eu fui descobrir, o meu pai, rapaz, deu empurrando e eu ia ficando, que eu não aguentava, meu pai pegava no banco e jogava, cara, passava que nem um foguete. Imagina como meu pai, eu ia rir, eu chegava lá com a língua, e o teu pai empurrando ele. Ô, vamos brincar um pouco. Ô, Cezinha, que lazarento, velho. Porra, rapaz, que do caralho, gente. Ele arrebentava. Só que eu não sabia disso. Meu, não sei, 10, 12 anos. Imagina, meu moleque passa e você ali, ó. Meu, não é possível. Como que ele tá me passando, né, bicho? Pô, mas teve uma época ali nos anos 80, no começo principalmente, que o bicicróis pegou forte. Nós corremos. Eu corri também. A gente participou. A bicicróis. É, de rampa, de... Eu lembro da rua inteira, todo mundo queria praticar isso, né? A tentinha da forciação, que vocês devem conhecer. Lembro, lembro. A tentinha da forciação, vem do BMX até hoje. E a gente se conheceu lá. Até hoje somos amigos. Os 80 ali, né? Os 80 ali, é isso aí, cara. Que legal. O gentinho é mais velho, né? Ele corria, acho que duas categorias acima da linha. Eu tive uma extra nylon. Pô, já era de rico. Calóia extra nylon. Ele era dos magnatas. Dos magnatas. A gente é com barra forte. Eu tinha tigrão. A gente é dano de barra forte. Barra forte, tigrão. Não, não. BMX leva pra trás. É, freio no pedal. BMX de pantera. Nossa, BMX de pantera. Pra extra nylon é de bacana. Não, eu tinha extra nylon, mas eu queria ter a extra light. Essa era de bacana. Meu primo tinha extra light. Essa era de bacana. Tudo anodizado. Tudo com aquele... Era anodizado brilhando. A gente corria de barra forte. Não, não. Mas a gente teve a extra light. Barra circular. A gente corria de barra forte. A indústiazinha sentada no... Ô, meu pai tinha açougue. E a gente tinha barra forte pra entregar a cesta. A gente tinha a cesta de carne. Vocês viram de monareta. Eu tinha monarque mirim, que era a mini monaretazinha. Lembra dessa aí? Então, que legal. E você não sabia que vocês começaram a conduzir. Mas ele teve a garela e três. Você lembra da garela e três? Lembro. Que era a marcha da mão. Era chique também. Era chique. Quem, moleque? Ele teve uma garela e três. Meu pai falava, ó, anda só no quarteirão, não sai daqui. Imagina, ele ia atrás de balão. Balão e pipa. Não, meu, ele ia... Lá, meu, sumia com outro cara atrás de balão. Não, eu fazia motocross com a garela e três. Sabe como é que era a infância? É o seguinte. Rampa nova. Eu corri de BMX, sabe? Rampa nova. Garoto, né? Doze, treze anos, só pra não estar na rua. Quem experimenta a rampa primeiro? Você. Ia testar. Quando acertava, era o cara. Sim, quando caía... Não, parei no hospital também com amnésia e uma vez fizeram uma rampa. Eu não lembro, tá? Nossa. Agora é me contando a história, porque eu não tenho a memória desse dia. Primeiro dia de férias. Aí, chego lá na pracinha onde o pessoal fazia, né? Vim cá, fizemos uma rampa nova aí. Quer testar? Eu falei, presta a bicicleta aí. Saí. Vejo comigo. Só que a rampa era assim. Nível que nível, né? Eu peguei, né? Eu subi, vim descendo sem pedal. Já não tinha mais pedal. Na hora que eu bati, bati no muro, né? Caramba. Eu saí voando. Quadrado. Não, saí capotando. E ele usava aparelho fixo. A boca dele, a hora que ele cai, eu tento... Ninguém usava a capacidade daquela época. Não. Tinha sangue pra tudo que é canto. Tá apagado, apagou. Eu não lembro. Isso é ele contando. Ele apagou. Porque assim, tudo isso que eu tô contando pra vocês, eu não lembro o dia. Eu e quem tava jogando bola, sabe? Aquela coisa de amigos, a gente jogando bola. E tem... Aquela época tinha a rivalidade de ruas, né? Sim, sim, claro. Galera, de bairro e de rua. Caiu um cara cheio de sangue. Ah, é, deve ser da rua de baixo. Vamos lá ver outro pé. Chegou lá, era ele estendido, cara, cheio de sangue. Aí tinha uma moça, uma mãe de um amigo nosso, que era enfermeira, foi lá, pegou ele, levou pro hospital. Não, imagina teu pai, velho, tua mãe. Mas o meu pai tem uma história pra contar. Porque ele andava de bicicleta, cara, é assim. Tinha corrida no domingo, ele caia na quarta-feira. E ele se ralava inteiro. E minha mãe vinha, porque o macacão grudava. Então minha mãe tinha que vir passar o mertulat, que ardia pra caramba. Depois passava água boricada. Água boricada. Água boricada, pô. E pra poder... Vaselina pra não colar o macacão. Sim, sim, perfeito. Pra ele correr. Só que nessa, toda vez que ele caía... Meu pai era um português bravo. Vinha, descia o cacete ainda nele. Ele apanhava. Aí caía, tomava uma surra. Depois tomava uma surra ainda, entendeu? Meu pai ia ficar bravo com ele que ele falou isso. Porque caiu. Mas é verdade. Bati em cima do machucado. Nossa, cara. Isto, caralho. Vamos deixar de ser burro, filho da puta. E se brigasse e apanhava também na rua, chegar em casa e apanhava de novo. Sim. Tinha que ganhar. Tinha que ganhar. Não tinha se ele perder. Não existia perder. Mas ele também é muito sacana com o meu pai. Uma vez ele chegou pra bater, meu pai chegou assim, porque meu pai falava assim, não tinha... Ó, quem foi que aprontou, sobe, já era o quarto da minha irmã, subia lá e apanhava. Era assim. Já tomava surra. E aí um dia ele pegou e botou umas alfadas na bunda, cara. Nem fudendo. Juro. Aí ele batia, ele... Ah! 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 Eu trocava... Foi uma vez só. Quer dizer, eu apanhava, mas sem vez. Uma vez só. Depois apanhava pelado. Quando meu pai descobriu, né? Mandou ficar pelado. Tira a roupa. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas é época de quem apanhava, que era o nosso caso, né? É. Havaiana doer pra caralho. Porra! A Zalé, então. A Zaléia é o demônio. É o clássico duro. Eu botava as catinas surf, brother. Você não vai lembrar de catinas surf? Não. Samoa. Samoa da hora. Delícia apanhar de Samoa. Era um carinho. Era levinha. Pá! Minha mãe enfiava a porrada com o Samoa. Eu deixava já a Samoa no jeito de escondir as picas pra apanhar com a Samoa. Ó, apanha de vaiana com prego ainda, né? É. Não, eu falo pra ele. O meu pai, na cozinha, tinha um negócio do registro d'água. Tinha um chicote de cavalo pendurado. Nossa! Deixava ali. Aí você começava a ele fazer assim, só apontar. Não, não, não. É legal, legal. Meu pai, ele já subia, arrancava o cinto. Ela acaba o cinto de couro, né? Cinto é normal. Cinto. Varinha de goiabeira. Cintada. De laranjeira. Varinha de goiabeira eu nunca apanhei. Nossa, fazia assim. A minha casa tinha goiaba pra cara. Olha o barulhinho. Ela cantava assim. Mas sim, cintada. Galho verde, flexível. Que doé pra caralho. Cintada e chicota de cavalo, irmão. Fazia a merda. Isso aí. Ficava subindo os vergão na hora. Isso é apelação. Tomava e não podia fazer bosta. Era outra época, né? Ia tatuado. Outra época. Outra época. Ia tatuado pra escola, né, bosta? Ia. Ia. Tatuagem natural, rapaz. Cheio de vergão. Aí eu tinha uma técnica diferente da tua. Você botava a almofada na bunda. Eu começava a apanhar e enrolava na cortina. Você se enrolando. Eu me saia me enrolando pra não doer tanto. E tomando cintada e fivelada e enrolada na cortina. É, a gente vai achando, né? Vai. Fora o século. Amenizar o problema, né? Pô, que merda não ter o ECA nessa época, né? O que eu vou fazer? Podia ter o ECA, né? Podia ter o ECA, o estatuto da Cresce. Caralho. Se surgiu depois, pô. Mas também não morri pro casadista. Não, tomar no coio. Não vem, não mete essa. Vai com educação. Não, educação não. Apanhar era fora. Não, mas eu... Era um negócio escuro. Eu amo meu pai até hoje. Muito. Não, não. Mas pra ele por tanta coisa. A única coisa que eu me arrependo, assim, da minha infância com meus pais, o cara... Meu pai era de boa. Minha mãe é o cão. É a surra. Em casa era o contrário. A surra era uma coisa que eu chegava a conversar com Deus. Caramba. Meu irmão fazia muita merda e sobrava pra mim e falava assim, Deus, pra que isso? A gente tem alguma coisa em comum. Ok. É mesmo? Sérzinha fazia e sobrava pra você. Opa, mas direto. 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 Era encrenqueiro, cara. Isso é aquele encrenqueiro. Era o caçuminha da turma. A gente imagina aí. 40, 50, tudo da mesma idade. E ele era o caçuminha. Enchia o saco dos caras, causava, arrumava a briga. Eu era o cara certo, né? Não. Só que ele corria pra caramba. Ele era pequenininho, mas, meu, era ali... Sabe o Pepe Gonzalez? Não sei. Era aquele ratinho. Ele era rápido e fugia. Os caras não pegavam. Aí ficava com boca. Sobrava quem? Mas eu lembro... Então aqui, ó lá. E se apanhava, chegava em casa e tomava o outro açúcar. Caralho, velho. Eu lembro que eu fiz um pacto com Deus. Das surras, assim, de doer. Ai, caralho. Eu olhei um cheio d'água e falei assim, Deus, eu prometo que quando eu tiver filho, eu não vou fazer um negócio desse. Isso é a ruindade. Eu falava assim. E eu nunca... Mas aprendi a não fazer merda também, né? É. Não, mas eu não era muito de fazer merda. É que meu irmão era muito foda, então... Pô, mas então você tinha que dar nele, porque ele só te fodia, cara. Ele me batia, ele apanhava dele ainda. Porra. Orquite foda. Que pariu. Mas em casa ele aprontava muito, que nem... Ele chegou a roubar uma vez a fiorina do meu pai? Ah. Cara. Isso é uma história, velho. Fala a idade, fala a idade. Não, isso é uma história. Fala a idade. Ele tinha 12 anos, eu acho. 12? Não, tinha a forma de fazer. 12? 12? Porra. Pra tirar a fiorina da garagem, no meio da tarde. Porque meu pai tinha a sua... Então tinha a fiorina pra fazer entrega. Então sempre deixava a fiorina lá. Como é que ele descobria? Eu marcava como estava solcionado. Eu fazia um desenhinho onde estavam os pneus, pra deixar o carro no mesmo lugar. Sabe qual era a meta? A meta era o seguinte, a gente imagina, a fiorina, entrava uns 15 garotos, tudo da mesma idade. Sim, tudo lá atrás. Tudo lá atrás. E um na frente só. A meta era fazer as curvas com duas rodas, no quarteirão. Então a gente levantava, o pessoal ia pra um lado, a gente fazia a curva e a fiorina levantava as duas rodas. Vixe, Conceição debilóide, gente. E capotou, né? Não, nunca. Mas sabe o que aconteceu? Uma vez ele tava andando, minha mãe um dia voltou mais cedo pra casa. Sabe aquelas... E ela cruzou a fiorina, ela cruzou a fiorina e falou assim... Cara, fiorina da empresa. Ela começou a dar farol alto na fiorina. O cara, o amigo nosso do lado dele, falou assim... A gente chamou ele de xó, né? Xó, polícia. Acelera! Acelera! Aí, acelerou. Minha mãe não pegou, não. Minha mãe não conseguiu pegar. Quando minha mãe chegou em casa, ela já tinha estacionado no carro. Mas ela se ligou que era o carro. Ela se ligou, ela sabia que era ele. Cheio de molecada atrás. Deu uma goelada pro teu pai? Não, ela liberou, falou... Eu não vou falar nada pro seu pai, porque se você for falar... Você vai tomar um cacete. Não, você vai acabar com você. Vai. Mas você nunca mais. Então foi a forma... Porque eu não respeitava muito minha mãe, tinha respeitado o próprio. Minha mãe era bozinho e meu pai era o malvado. Era assim que apanhava. Policial, bom policial. A gente abusava da mãe. Então, quando fizesse uma coisa que a mamãe vinha que abusava, ela só olhava pra mim e falava assim... Ela arrumou uma arma pra me fazer ficar... Chantageou, chantageou. Arrumou a arma, né? Fazer merda era muito bom. Eu me recordo de uma época que a gente ia pro sítio do meu tio. Meu pai tinha uma picape city, lembra? Lembro, lembro. Picapeinha city. E a gente ia na... Porra, normal. Eu ia em pé, cara. Muito. Mandava 30 quilômetros até o sítio do meu tio. A gente ia em pé, era normal. Olha que loucura, meu pai é louco. E a gente ia em pé. Sabe, a mulher... Ia atrás da caçamba. É, na caçamba. Normal. Não é normal, né? Não, lógico que não. Cara, a gente não é sacanagem, não. Puta perigo. Não, a minha casa tinha cana. Cana e açúcar. Cana e açúcar. A gente cortava as canas, olha que... Os moleque legal. Enchia o carro de cana, ou então eu pegava a cana no sítio do meu tio e colocava as canas no carro. Neguinho, meu pai vinha devagarinho na rua e só falava assim... Vai devagar, pai. Meu pai ainda compactuava. Tipo, andava na costa do meu. Nossa, cara. Que maldade, meu. Que pauada, cara. Irmão, mandava igual o bumeiro. Puta que pariu. Nunca te pegaram, né? Ah, é maldade. Sabe o que é o melhor? A gente dá uma porrada com o cano na galera e a galera olha pra trás. Quando olha pra trás, o cano vai estar lá na frente. Isso aqui é um filme do José Alto, né? Caralho, irmão. Você dá uma canada nos outros que estão na rua. É, canada, né? Ele mandava... E de onde que a gente mirava, o carro vinha, sei lá, a 40. Pai devagar, pai devagar. Meu pai participava, filha da puta. Pai devagar. Aí mandava assim, ó. O bumeiro. Que doelho. Pai, olha que do caralho. Meu irmão. Aí fazia assim, ó. Vum, vum, vum. Pá! Porque o cara tá mandando na rua. Ainda bem que o pai não deu uma 12 pra ele, né? Se eu invadiro na turma na rua. Não, é que São Gonçalo, os caras andam na rua, não sei porquê. Porque não tem calçada. É esgoto. Aí mandava, né? O nego na rua já mandava. Aí vinha um bumerangue, assim, ó. Vum, vum. Pá! Na costa do nego. Falando de carro, eu tenho um recorde, eu acho que tá no Guinness Book. Com o Fiorino. Com o Fiorino? Com o Fiorino, com 12 anos de idade. A gente cronometrava. Tá no Guinness Book. Acho que nem eu lembro, cara. Olha o que ele vai falar. Cara, é assim, é verdade. Quero ver se alguém já fez isso, tá? Eu desconheço, tá? Pode ser que tenha alguém, né? Mas no Brasil eu acho que ninguém. Então a gente enchia também a Fiorino de garotada. E aí, era o tempo seguinte. Quanto tempo eu conseguia cantar o pneu? Cantar é ficar fritando. E como é que eu fazia? Eu pegava uma subida, mas aquelas ladeiras... Piramba. Lá perto da Chacraflora tinha. Aí eu desci em marcha ré com a primeira engatada e deixava vindo. Soltava a embreagem. Mas na hora que tava uns 60, 70 por hora, fora que podia capotar. Precisa errar o Fiorino capotar. Aí eu... Eu só sei que o recorde foi 45 segundos. O pneu da Fiorino, meu irmão, vai. Acabou o pneu. Não, aí depois... Eu entreguei duas picanhas e acabou o pneu, velho. Ele não viu o pneu careca? Não, o pneu ficava agastado. Lógico. A gente saía pra medir... O cara, 45 segundos, cantando o pneu. Te juro, foi 45 segundos. A gente cronomeou. Isso foi o recorde, imagina quantas tentativas. Fora as tentativas. Essa foi a melhor. E, meu, depois a gente media os metros também. Ali é a preta. E aí, na hora que o carro parava, no lugar que ele parava pra começar a ir pra frente, esfarelava. Esfarelo no pneu, assim. Era pra estar preso, vocês dois. Dois debilões. Não, é que assim, hoje em dia com o celular, câmera pra tudo quanto é lugar. Nunca ninguém permitiu, hein? Hoje a gente vive num Big Brother. Hoje qualquer merda, a câmera ali pega a outra, pega alguém e filmou, você se fodeu. Antigamente, era o pau dourado. Fazer merda com o carro, moleque, era uma coisa absurda. Era normal pros fazedores de merda arrumar o carro do pai, bater, atropelar. Era uma coisa que ia acontecer quando você foi. Eu aprendi a dar de moto. Olha o que eu fazia. Eu sou um moleque namorar com a minha irmã. Tinha um molequinho. Ele tinha uma RD oitentinha. E eu falava, você dá uma hora com a minha irmã, mas se deixar eu dar uma banda. E comecei a aprender a andar de moto. E saía, andava no bairro ali, mas de boinha e tal, mas, pô, chinela, bermuda e regata. É, esse era o uniforme. Esse era o. Era o uniforme. O equipamento era esse. E, bicho, aí tinha uma piramba, assim, que eu subia, um dia eu entrei assim, a moto... Que ligava no pedal, né? Não tinha partida elétrica. Era tudo manual. Mas o barulho da moto era esse mesmo? Não, dois tempos. Dois tempinhos. Agora vai. Bicho, taquei o negócio e fiz assim na embreagem. Nossa! Irmão, eu não sei o que eu fiz. Eu subi a ladeira empinando. Não, você vai bater o recorde de nada. Mas, mas, travado o banco, me cagando, que eu não sabia o que fazer. Você não sabe o que aconteceu. Não, a hora que a bola dele, a moto baixou, eu fui embora. Eu falei, mano, que 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 eu fiz. Nossa, eu sou bom, hein? Caraca! Aí eu sou bom. Aí outro dia, a mesma coisa, eu com a oitentinha. E, pai, tinha uma puta praça grande, fazia curva e tal. Eu vindo, eu, pô, agora eu vou dar uma... Puta deitada, velho. Tá deitada, agora que eu vou rapar a orelha no chão. Ah, lento. Porra, puta, Alex Barros, cara, vai tomar no cu, cara. E vim com a oitentinha e vupi, bicho. Só vendo a guia chegar assim, eu... Não. Bicho, dei na guia. Irmão. Tinha público ou não? Não, tinha uns guardinhas de rua, sabe? E vieram, tá bem, tá bem. Eu tô tudo ralado. Tudo em carne e viva. Todo ralado de chinela. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu levantei a moto, subi na moto, falei, não tinha condicionado. Eu subi na moto e o pneu pra lá. Nossa. E a moto é quieta. E o caralho. E a moto do cara. Eu falei, meu Deus do céu. Eu já botava a frente aqui. Não. Imagina, você acha que eu fiz o quê? Ele tentou o guidão. Eu tentei fazer isso. Eu fui na frente e falei, é igual bicicleta. Que bicicleta, né? Vai, 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 vai. O garfo. É a minha. E fui pra casa com a moto torta, bicho. Todo fodido. E o cara olhou e falou, não, não esquenta a cabeça. Ele namorou a caminha. Ele falou, não, fica tranquilo. Eu, não. E o sangão descendo, né, velho. Melado, escorrendo. Melado. Cheguei em casa. A minha mãe olhou, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu tava descendo na ladeira correndo e trupequei. Puta, trupequei. Porque o meu pai, cara, e meu pai, a primeira coisa que ele me falou que eu lembro de moto foi o seguinte, se você comprar uma moto, eu ligo ela e enfio ela no seu cu ligado. Meu pai odiava. Meu pai tinha pavor de moto. Você comprava a moto e deixava guardada. Escondido. Eu não podia deixar em casa. Meu pai odiava. Ele falou, eu ligo a moto e enfio ela no seu cu ligado. Eu sei comprar a moto. Pra rodinha funcionar assim. Isso, exatamente. Eu falei, meu pai não podia ver moto. Meu pai tinha a moto. Mas qual é a da Fiorina aí? Que você falou, que lembrei uma boa... Ah, não. Essa é a... Aí, depois desse... Desse apontar, eu fiquei castigo, né? Do recorde mundial. Aí começou a liberar o seguinte. Aí eu fui crescendo. Falei, ó... Pra pôr a carro na garagem. Você já andava de moto ou não? Não, eu já comecei a correr com sete, né? Com sete anos eu comecei a correr. Logo depois da bike. É, então assim, eu comecei de bicicleta. Não, bike veio depois também. Não, o bicicleta foi depois que ficou famoso, oitenta. Comecei em setenta e oito. Aí mobilete, ciclomotor, cinquenta e tal. Depois tem lá a trajetória. Mas essa aí é o seguinte. Aí o que aconteceu? Eu ganhava o prêmio no final do dia. Eu tinha, sei lá, uns treze anos. Falei, ó, então tá bom. Então a casa tinha duas garagens, mas deixava o carro fora. Na hora de dormir, eu ia pôr o carro na garagem. Então eu dava a volta no quarteirão. Eu fazia isso também. E pôr o carro na garagem. Vai guardar o carro, é. Se eu me comportava, eu ganhava o prêmio de estacionar o carro na garagem. Vai guardar o carro, exatamente. Aí dava a volta no quarteirão. E o que eu fazia? Eu ia na rua de cima, e era a rua que era de asfalto, mas a avenida era de parelho epípedo. Quando chovia, era mais legal ainda. O sebo, é. Aí que ficava bacana. Então o que eu fazia? Eu ia fazer a manobra assim, U, na avenida, eu ia fazer a manobra em U. Aí eu fazia um drift, né? E voltava, né? Tração dianteira, né? Fiorino tração dianteira. Mas eu vinha, puxava o freio de mão. É, o drift. Eu acelerava e dava no freio de mão, o carro, e voltava. Fazia o U, né? Numa dessa, não deu muito certo. Tava chovendo um pouco mais, fui fazer o drift e tinha um carro estacionado. Nossa, velho. Aí deu na ponta assim, pau! Mas na ponta, sabe? Bateu no farol e o carro virou. Meu, desceu. Cheguei em casa, estacionei. E aí daqui a pouco, né? E ficamos lá fora, assim, em um minuto, daqui a pouco... Não, não, não. O cara começou a andar procurando quem é que tinha feito a caca. E a gente pôs o carro lá dentro, não dava pra ver, porque bateu na frente do carro, né? A traseira limpinha. É, a traseira tá limpinha. Então você estacionar de frente, fica só a traseira pra rua. E aí, todo mundo lá na frente, dando volta do quarteirão, buscando quem foi o... Eu tinha esse esquema igual o teu. Então eu pegava, só que aí ia eu e um amigo meu, ele guardava o da mãe dela, dele e eu guardava a minha mãe. Então a gente saía os dois, mesmo horário, e dava a volta no quarteirão, e achando que, pô, era o Fittipaldi e o Piquet, né, meu? Puta, um belo dia a gente criou coragem, falou, vamos pegar a Sumaré? Nossa, a Sumaré. Vamos pegar a vinda da Sumaré e vamos dar uma banda maior, né, pô? É, aumentar o quarteirãozão. Nós estamos bem já. E saímos, bicho. E começamos a criar coragem. E acelerar e começamos a tirar a racha. Eu e o cara ia guardar o carro e tirávamos os rachas. Que idade era? Não, não tinha nem carta, tinha acho que uns 16. Bicho. E eu nunca me esqueci, era um gol BX, da minha mãe, a Cris Aar. E o dele é um BX branco e da minha mãe um BX verde. Irmão, um dia saímos lá, pô, era o Nelson, o Piquet e o Senna. Ah, e pegamos a Sumaré e pau, velho. E lá embaixo tinha uma curva assim pra você voltar, né? E, bicho, eu falei, hoje ele não ganha. Hoje? Ah, tô, mano, o carro não tinha nem tampa no porta-luva, irmão, pra você ver. Então, bosta. Antigo que era. É. E vim no cacete, velho. E vim. E vim, agora eu reduzo a marcha, entro na curva. Puta, na frente do cara. Puta que pariu. Segunda. Não vai entrar, vai no neutro mesmo. Entrei. Ah, esse que não entrava. Não entrava, não entrava. E o arco. Esse é os dentes da igreja. E meti, deixei no neutro e virei. Mano, eu varei a Sumaré pela praça. É lógico. No carro virou. Irmão, e... E voltei pra Sumaré, cara. Eu, caralho. Falei, pô, acho que não fez nada. A hora que eu soltei o volante, o carro... Eu falei... O carro pra ir reto, eu ia com o volante assim. Eu falei, fudeu, cara. Fudeu. Fudeu, meu pai vai me arregaçar. Parei, desci, a roda encostada, a roda arregaçou. Eu falei, meu pai, que meu pai não pode ver. E aí agora? Parei num borracheiro e falei, irmão... Não, não é o jeito aí. Aquelas rodas de ferro, né? Falei, você tem uma roda pra mim. Porque eu boto o estepe, mas não... Porra, ele me vendeu. Uma roda, eu meti um pneu. E só... Ah, mas não resolveu. E o carro... Mas minha mãe seca, o carro não se ligava. Nossa! E ela dirigindo assim. E eu... Tá diferente. E eu quieto. Puta, um belo dia meu pai sai com o carro, velho. Nossa! Ora! O carro tá puxando pra caralho. E eu quê? Vou levar a alinhar. Vou levar a alinhar porque, porra... Puta, vai, me volta. Sua filha da puta! Coitada da tua mãe, meu. Minha mãe que foi. Você tortou a suspensão inteira do carro. Com a suspensão tá torto. Eu assim... Coitada da mãe. Minha mãe não fiz nada com o carro. Não peguei buraco. Porra, destruiu a suspensão inteira. Meu Deus do céu, cara. Você se escondeu? Me escondeu? Fiquei quieto. Lógico. Não, fui eu. Saindo com o carro. Sem carta. Coitada da mamãe. Coitada da velha. Desculpa, mãe. Amo você, mas desculpa. Ela tá descobrindo agora? Coitadinha, deve estar descobrindo agora. Desculpa, mãe. Um beijo pra você. Dona Maria, amo você. Mas é que você faz merda pra caralho. Mas era bom demais, cara. Mas eu queria entender aí a onda aí de bicicróis, moto. Moto, é. Como é que começou essa coisa? Começou porque meu pai tava fazendo uma prova de bicicleta, corria, né? Tava no final de carreira já, mas fazendo São Paulo, Rio de Janeiro pela costa. Eram quatro dias. É, biciclista profissional, pedava 200 quilômetros num dia, pô. Caralho, os caras mandavam o Rio de São Paulo pela praia. É, é. Nem gasguei. É. Meu pai tava fazendo uma prova de São Paulo, Rio de Janeiro. Mas é profissional, pô, não é? Não é assim, não pedalar. Mas era campeonato. Pô, puta triatleta. É, campeonato. E aí numa etapa dessa tinha um rapaz que naquela época a Calói fabricava a mobilete. Mobilete. E tinha a Monark que fazia... Ela importava a mobilete. A Garele, não? Não. Na Monark tinha a marca dela. A marca dela era a Monark. É, tipo mobilete. Sim, sim. E tinha PUC no mercado. E tinha PUC no mercado. Moto PUC, é isso. E o pessoal da Calói, meu pai tá numa etapa, meu tio, tipo, final do dia, conversando. Meu pai corria pra Monark. E aí, esse rapaz, aquele amigo, todo mundo se conversava ali. E fala, pô, eu preciso de um garoto leve pra começar a andar de moto. E eu comecei a andar de moto com três anos de idade. Meu pai comprou um motinho pequeno uma vez. E eu ia lá na USP, quando ele ia lá, e andava lá no estacionamento lá. Caraca, que louco. Sem capacete sem nada também. Com três anos eu comecei a andar de moto. Sem capacete, sem porra. É, assim, na área de estacionamento ali, sem control. E aí, meu pai querendo descansar, falou assim, olha, então tá. Eu tinha quinta-feira de manhã, tinha sempre treino de Interlagos de bicicleta. Era normal nessa época. Ele falou, tá bom, vamos fazer o seguinte. Deixa eu descansar. Quando for na quinta lá, que acabou a etapa, que a gente for pra Interlagos, eu levo o meu garoto lá. E aí, meu pai, nisso, esqueceu e foi pra Interlagos pra fazer esse treino. Quando chegou lá, tava o rapaz com a mobilete lá esperando. Caralho, velho. Falei, cadê teu filho? Aí eu lembro, aí ele foi me buscar, meu equipamento foi uma calça jeans, um tênis, uma jaqueta preta de nylon, assim, aquelas nylon fininhas. Uma japona. Aí pôs um capacete, um pinique, sei lá. Coquinho, coquinho. Coquinho nem nada. E eu lembro que a mobilete não tinha banco, cara, era dois ferros assim, dois tubos assim. Aí, Interlagos antigo, era oito quilômetros à volta, né? Aí, eu não conhecia Interlagos, nunca tinha andado em Interlagos. Aí, eu falava assim, meu pai de bicicleta, falou, tá bom, você vai por aqui, eu falava de bicicleta. De bicicleta? Meu pai, tá bom, vai. Vem, vem, vem atrás. Só que era muito longo. O que que aconteceu? Eu falei, acho que eu tô perdido, né? Aí, eu vou botar pela contramão. Aí, meu pai tava... Passar o velho vindo. Quando eu fui pra lá, meu pai viu que não deu, falou, vou pela contramão que eu perguntei antes. Aí, chegava no meio da volta, eu virava. E quando ela brinca, ele vai pra lá e pra cá. Bom, final. Bom, comecei a aprender a andar de moto e tal. Treinamos durante dois meses. E a primeira corrida, que foi a última do ano, que era no Campeonato Paulista, chamava a categoria ciclomotor. E as PUC ganhava. Por isso, o pessoal da Calóia queria fazer a mobilete andar. Pra competir, pra ganhar da PUC. Que naquela época, a PUC vendia mais, pra fazer a mobilete andar mais, né? E aí, a primeira etapa, eu ganhei. E aí, começamos a... Caralho, já na primeira, irmão? Na primeira, eu ganhei. Treinamos dois meses, eram três voltas, mano, externo e pronto. Era, bom, sete anos devia pesar. Quantos moleques corriam no Cezinha, Alex? Quantos moleques corriam? Ah, tinha bastante. Só que eu era, tipo, o mais novo depois dos sete anos, devia ter uns doze, quatorze, por aí. Eu era bem... Então, assim, ajudava, porque ela também era leve, né? Mas aí, eu aprendi. Começamos a treinar, começamos e fomos assim. E você começou, essa época, o Cezinha não... Não, ainda não. Eu tava muito veloz, hein? Só o pai empurrando na bicicleta. Só na bicicleta. Aí, depois, mais pra frente, depois passaram os anos, veio a Formiga Atômica, que era apelidada assim. Ah, é? Sabe por quê? A Italgete, que era uma motinha desse tamanho... Aquela moto pequenininha, lembro. Se você ver a foto, você vai lembrar da Formiga Atômica, igualzinha. Porque o capacete era aquele capacete assim, sem queixeira. Sim. Macacãozinho preto. A moto era desse tamanzinho, número 77, e ele pequenininho, assim, com aquele capacitão. Porque a primeira corrida foi de tal, a minha. Ele não, ele foi já de mobilete. Então, foi a Formiga Atômica. E era a sensação, né? Imagina, imagina. Sei lá. Puta que do caralho. Aquela motinha. Começou assim. E aí, você começou a correr na mobilete. Aí, depois, ciclo motor. Comecei no ciclo motor, fui bicampeão, acho que foi dois anos. Depois, fui pra 50. Aí, 125. Sim, com o César também, veio fazendo o carro. Mas, tipo, 50, tudo moto nacional ou é moto importada? Não, assim, não importaram a moto de tempo. Moto de corrida. Tudo importada. Na verdade, naquela época, tinha moto de corrida. Não é que nem hoje, né? Que a moto de rua era adaptada pra pista. É, exatamente. Tinha esses campeonatos, que nem tinha a Fórmula Honda, que era de CG. CG, ah. Mas tinha as categorias especiais. Que é uma naked montada. É. Tinha carenagem. Sim, sim. Transformava. No caso dele, era uma 50. A mesma que tinha no Mundial de 50 lá, era a mesma moto. Caralho. Motor Riarelli. Meu pai viajava pra... Meu, fazia essas viagens de loucura. Eu tava falando até ontem com ele lá em casa. Meu, ele quase ia preso na alfândega. Porque era proibido a importação nessa época. É, por isso que eu perguntei. Aí tinha que ter maracutaia na... Poder passar com as coisas. Eu lembro até uma vez... Ele trouxe dois motores na mão. Eu lembro até uma vez... Desmontado na mala. Não sei se foi a Amarro ou a Honda. Que trouxeram umas motos de cross pra um salão. Mas faz tempo. E aí não podia nem vender. Tiveram que destruir as motos. Isso, é. Não podia fazer. Não podia fazer nada. Ah, a Honda em 97, ela trouxe as RS 125. Que é que nem pegar as Moto 3 hoje. Tá. Imagina trazer. Eles trouxeram 20 motos. E aí venderam. Depois eles trouxeram... Montaram uma categoria. Era a monomarca como se fosse Moto 3. Que foi uma época boa que eles fizeram. Né? Porque era a moto... Exatamente a moto do mundial. Depois eles trouxeram mais 10 motos. Uma versão mais nova. Aí eles iam vender. Aí não conseguiam vender. Acabou a categoria e tal. Tiveram que destruir porque não pode... É, não podia fazer nada, é. Eu lembro disso. É porque era proibido. Não é que nem hoje. Imagina que o teu pai, cara. Meu pai fez muita loucura. Chama o meu pai de louco. Mas é diferente... E além do que, gastava uma grana. Não gastava. Mas a diferença do louco e do gênio, você sabe que é o sucesso. É isso aí. O louco é quando não deu certo. Quando dá certo, o cara é o gênio. É o gênio, é verdade. É sempre assim. A história tá cheia de louco. É, o genial anda muito próximo do ridículo. É uma linha muito tênue, né? Exatamente. É o sucesso. É o cara, pô, é gênio. Acertou o gênio. É isso aí. Quando você pensa fora da caixinha... Mas ele tem todo mundo gênio. É gênio. É gênio e ridículo. Mas assim, a loucura dele, né? Que demais teu pai. A loucura dele fez um piloto num país que não tem tradução de moto. Zero. Sem incentivo nenhum. Quer dizer, era assim, escasso total. Pô, não tinha lei Rouanet de moto? Nada. E você corria onde? Você corria e interlados. Não tinha mais autódromos você corria. E aí chegou a oportunidade de entrar no Mundial de 80, que tinha aquela categoria na antes. Quando eu entrei no Mundial, tinha 80, 125, 250 e 500. E o sidecar. Ah, eram quatro? E o sidecar. E o sidecar, perfeito. Também tinha. Eram cinco categorias quando entrei lá, né? Perfeito. E aí depois que eu corri na 80, dois anos. O sidecar é louco. E acho que um ano antes acabou a 50, porque tinha 50 também. Acabou a 50, aí tinha 350 que virou 250, mas as categorias foram se ajeitando durante o tempo. Mas a oportunidade, como que surgiu? Surgiu a seguinte. Porque, pô, vocês falaram, um país que não tem tradição, que não tinha nada. O Jaime Agri Soares, você já ouviu falar? Correio de Fórmula 1? Sei, 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 sei. O pai dele, que é um grande empresário, foi piloto de moto, um grande empresário, era amigo do Pedro Fausto, que me patrocinava aqui, que é um outro empresário, que veio ao Brasil. E eu ganhava tudo. Nessa época, eu tava na categoria principal, que era tipo a Moto 2, a 250, e tinha ganhado o campeonato. E não tinha aniversário. Era a principal categoria no Brasil. Aí ele falou assim, olha, tem um garoto lá de 14 anos. Que tá mandando bem. Eu quero saber se ele anda mesmo ou não. Aí o Jaime Agri Soares, que correu com a Junieta e tal, veio pra cá, viu, andou na minha moto, né? E depois falou assim, olha, esse menino precisa ir lá pra fora. Ele tem toda a oportunidade. Ele falou, no mínimo, ele tem que correr o campeonato espanhol. O Europô, no mínimo. E aí a gente foi fazer um teste na categoria 80. Ele arrumou tudo. Arrumou um macacão garibaldi com um raspador. O raspador que eu tinha de joelho, naquela época, os macacões eram o Edmundo Koura, que é feito aqui no Brasil. A gente sabe qual é, né? Não sei, não sei. E não tinha raspador. Eu pegava a caneleira de motocross, que é esse protetão. Eu punha aqui com fita americana, enrolava, e a gente fazia proteção pra raspar o joelho. E aí quando eu fui pra lá fazer o TED 80, ele me deu um macacão da Garibaldi que tinha um raspador. Nossa, cara, eu achei uma coisa mais chique. Porra, chique pra caralho. E aí foi marcado um teste em fevereiro. Cinco graus de temperatura, assim, um dilúvio caindo. Um dilúvio. Assim, água fria. E aí eu fui fazer o teste com 15 anos de idade. Não molhado. Não, pra um turó. Isso eu lembro que foi em fevereiro, que é em pleno inverno ainda na Europa, né? Foi em Calafate, que é entre Barcelona e Tarragona. É perto de Tarragona essa pista, é uma pista antiga. E fiz o teste lá, pro pessoal da fábrica, pra saber se eu tinha condições, se eu andava realmente. De andar ou não, é? E depois esse teste, eles falaram, não, a gente pode vender a moto pra ele. É porque naquela época você tinha que fazer um teste pra ver se a fábrica ia te vender a moto. Vender. É. Ela só te vendia se você andasse bem, se você andasse bem, ela não vendia a moto. Aí depois eles venderam a moto. Você podia comprar a moto pra... Eu não sabia, cara. Aí o Pedro Fausto, que era empresário nessa época, que patrocinou, que foi um ano antes no Brasil, ajudou, montou a equipe lá, foi a equipe motosport. Tinha revista motosport, lembra? Eu lembro, lembro. Show motosport. Eu assinava. Então o Pedro Fausto era o proprietário da revista motosport. Entendi. E aí patrocinou, foi como eu comecei no Mundial. E graças ao Jaime Aguirre Soares, que eu tenho um carinho até grande até hoje por ele, ele é o cara que... Jaime Aguirre Soares, que é o pai. Tem um filho, tá o filho. Eu conheço o Jaime antes do filho nascer, antes da filha nascer, que é a mais velha, né, que eu tinha 15 anos. O Jaime me organizou toda a parte pra ficar, a equipe, tudo. Profissionalizou, né? A investiu em você. Eu não investi, quem investiu foi o Pedro. Mas ele organizou tudo porque ele conhecia quem são as pessoas sérias lá. Então você não dá tiro... Mas ele vai ficar com picareta também, né? Exatamente. Esse é o problema. O Jaime é meio que um olheiro até... Ele que trouxe o Crivilhé pras competições. Que ele viu, ele trouxe alguns pilotos importantes. Ele olhava e falava, esse piloto tem talento. Esse cara é bom, vem. Na verdade, ele é mais que isso. Ele que desenvolveu o que é o motociclismo hoje da categoria de base. A categoria de base, o sistema que você conhece como a Red Bull Cup. Esse sistema foi desenvolvido por ele, que chamava Critérium Solomoto lá atrás, em 86. E quando ele desenvolveu esse sistema de categoria de base, que a Espanha era desconhecida, existia, saiu o primeiro campeão do mundo de 500 depois da época americana, que foi o Alex Crivilhé. Ele criou, voltou os europeus a voltarem. Fez o Carlos Tcheca, Sérgio Dibernal, Lorenzo, Pedrosa, Stoner, todos os pilotos italianos que andaram, e americanos e australianos que andaram lá e depois foram pro... Todo esse pessoal saiu dessa categoria de base, que é o sistema do... Primeiro campeonato foi Critérium Solomoto. Aí depois virou patrocínio telefônica. Hoje é Red Bull Cup, e amanhã pode ser outro nome, mas o sistema, a forma de você desenvolver os pilotos e levar pras categorias, ele desenhou isso em 86. Por isso que a Espanha é a categoria, é o país que mais desenvolve pilotos. E todo campeão nacional, ele acaba emigrando pra Espanha pra se competir lá, porque é o maior nível técnico que tem é o campeonato espanhol. E os caras são apaixonados, né? São, e depois o esporte se desenvolveu. Corrida lá, os caras mostram o estacionamento de helicóptero. Mas é um mar de moto, assim, ó. Só o Jaime, eu não sei se tem ideia. Vou te falar outra coisa. O Jaime, inclusive, desenvolveu a categoria... Não tinha espanhol na Fórmula 1. Não existia nada. Não, não tinha tradição. O Alonso. Ele desenvolveu a categoria de carro, que era... Esqueci, que era junto com a Toyota. Eu esqueci também. Ele desenvolveu essa categoria de carro, que eu esqueci o nome. Pra criar um piloto. Saiu o Alonso. Caralho. Carlos Sainz. Ele é esse cara. Mas o Alonso... Eu lembro que a Fórmula 1 na Espanha é bom demais, né, velho? Que piloto. Eu conheci, acho que duas, três pessoas na minha vida. Sabe aquela sequência que é esse cara que estão dez anos na nossa frente? Tudo que eles pensam, eles já estão lá na frente. Um foi engenheiro de moto, Antônio Cobas, que já é falecido. Tudo que ele desenhou, dez anos depois, aconteceu. Até pra morrer, ele pensa na frente. Ele estava muito na frente. E outro é o Jaime Agri Soares. Esse Jaime, assim, tudo que ele faz, pensando em urbanização, segurança, desenvolvimento de categoria, ele está dez anos na frente de todo mundo. E ele desenha a forma que, assim, completamente fora do que existe, mas depois ele mostra a receita da certa lá na frente. Assim, eu tenho um carinho, respeito muito grande. Lógico, lógico. Não, é muito legal ter esses caras que são mestres, que bolam e pensam, né? Porque tem, realmente, você falou, tem pessoas que estão dez anos na frente, né? Eu me lembro que um cara que eu conheci falou assim, olha, isso em 2000, 99, 2000, aí ele falou assim, tudo vai ser na sua mão. Ele falou assim, tudo vai ser feito pela sua mão. Falei, como assim? Com esse telefone, que era BSCP na época. Pô, mas isso só ligava, não tinha nada. Só telefone. Pensa que você vai pagar as suas contas, você vai ver, tudo você vai fazer na sua mão. Falar assim, cara, é maluco. Olha aí, ó. É, já tá. Hoje todo mundo fica assim, né? Hoje tudo isso. Tem uns caras malucos assim, na verdade. Tem, tem uns caras assim. E aí você começou a correr de oitentinha. Oitenta, aí depois eu fui a melhor estreante mundial. Não, saí do brasileiro pro mundial. Fiz nada. Direto. Caralho, irmão. Não teve nada. Você foi campeão paulista. A primeira corrida, eu terminei o campeonato, eram 48 motos. Era uma coisa assim, era muita gente. Era. Era, era, classificava tipo 35, o resto ia embora. É, e... Resta que pariu. E marcava pontos só os 10 primeiros, não os 15 como é hoje, né? Naquela época. E aí na minha primeira corrida, meu, aconteceu de tudo. Quebrou o guidão na minha mão. Olho na corrente, caiu no pneu, fez eu cair. Travou o motor. Não é assim, eu arrebentei. Depois, eu tomei quatro capotes, depois acabou a corrida, foi em Jarama, né? Aí eu falei assim, pai, meu pai tava na primeira corrida, eu falei, pai, se esse for o nível do mundial, eu não sei se eu chego, não, eu queria, eu queria, mas eu não sei se eu vou chegar até o final. Tô arrebentado, meu. Tá doendo tudo. Caralho. Eu tinha 15 anos, eu arrebentei tudo. Bom, na terceira corrida minha, eu marquei ponto, eu cheguei em décimo. Porra. E na quinta corrida, quinta ou sexta que foi na Yugoslávia, eu não ganhei porque a moto quebrou. Caralho. Vim lá de trás, passando todo mundo, todo mundo, todo mundo, o Asparto tava na frente, eu comecei a buscar nele, quando eu tava chegando nele, é um segundo que travou a moto. E eu ia ganhar corrida. Na minha quinta corrida. Caralho, que foda, hein? Então assim, por que que se mantém no mundial? Olha, falando com toda a verdade, se você não fizer resultado, duas realidades, não fica. Perfeito. Como tudo na vida. Pode ter dinheiro, pode ter... Você pode, assim, você pode começar, ainda mais a gente que não tinha, por exemplo, o mercado de moto no Brasil praticamente não existia nessa época. Sim, sim. Mota é insignificante, como hoje é importante. O mercado de moto no Brasil é... Sim, hoje é gigantesco. O quinto, César, pode até falar, esse é o quarto, quinto maior mercado do mundo. Então tem todo o interesse aqui de moto. Naquela época eu não tinha interesse, não tinha TV, não tinha nada. Não tinha nada. Então eu, pra poder estar ali, eu tinha que fazer alguma coisa a mais que os outros. Com certeza. E era mais que um espanhol e italiano. Se não fizesse mais, porque eu falo, seis por meia dúzia, eu fico com um cara do país que me traz... E o cara com a estrutura que eles tinham, né? Exatamente. Exatamente. Que foda. Foi fácil? Não. Porra. Foi bem árduo, difícil, só vivendo na pele pra tentar entender. E depois, lógico, eu consegui calgar, fui pra 250, fui o melhor também piloto de moto privada, que tinha as motos oficiais e privadas. Isso. E acabei entrando depois no Mundial, em 1990, na 500, que era a categoria principal. Correu de quê? É, Cajiva. Cajiva. Que era a Grale no Brasil, vai. A Grale. É, que a Grale, que é a fábrica e a tecnologia, mas a moto é Cajiva. A Grale é importável e com o nome é a Grale, porque a Grale é trator. Entendi. E a mobiletinha da Grale era melhor. Quem lembra? Eu não lembro. O ciclo motor da Grale? Lembra, Bola? Não. Que linda. Ela era... Porque a mobilete, o quadro dela era embaixo, o tanque era melhor. Isso. A da Grale era reta. Mas tinha a ciclo motor? Tinha, cara. E era igual... Eu lembro das elefantreiras. É, essas aí. Essas aí. Dois tempos. Isso é o que eu fazia trilha. Eu lembro que uma amiga minha tinha, cara. O barato era andar nessa porra. Eu sonhava com essa porra, dessa Gralezinha, que parecia uma moto. Ela tinha até o tanque em cima, assim. E aí... Isso andava depois. Você manda assim, eu fiz uma matéria com o Marcos Marcos uma vez, que ele me entrevistando, né? É um negócio que foi com a Estrela Galícia, né? Que a gente tem uma parceirinha comum. Aí ele falou assim... Alex, é... Pô, sabe que você é o piloto mais jovem a entrar na categoria? Eu falei... Não, jovem acho que na história. Eu falei, não. Eu falei, você. Eu falei, não. Eu fui o mais jovem a ganhar. Você é o mais jovem a ter entrado na categoria. Quer dizer, pô, a gente conseguiu num país sem tradição nenhuma. Nenhuma. É, nem sem base, né? Técnica também. E acabei imigrando. Eu entrei na categoria com 18 pra 19 anos. E aí, por uns dias, também tem o... Da Yamaha, como é que chama? Campeão do Mundo? O... O francês. O francês. O... Esqueci o nome dele. É também. Esqueci o nome do Mundo. Agora. É o mais oficial, esse. Quartararo. Quartararo também é jovem. O Marx, mas eu entrei com uns dias. Não sei. Aí não se acha a conta. Essa grávida. Achou. Nossa. Lembrou? Não lembrava. Eu não lembrava dela, não. Porra. Essa grávida. Também não lembrava, não. Um tanque. Ela tinha um tanquezinho assim, ó. Era uma mobiletinha. Era mais parecida com a moto mesmo. É, mas era uma mobiletinha, mas ela tinha um tanque em cima. Não lembrava dela, não. Que, ó. É, mas e uma moto, né? Só tinha no Rio, eu acho. Só tinha no Rio essa moto. Só no Rio. Em São Paulo, não lembra dela, não. Cara, eu tinha uma amiga minha que tinha essa porra aqui, cara. E ela é irmã. Então a gente ficava... Deveria ser ela igual um motoquinha, mas era uma mobilete. Caraca. Legalzinha. Pensei que vocês brincavam com isso aqui, né? Não, não. É demais, cara. Que demais. Aí começou a correr. Mas o Alex até, sei lá, acho que até quatro anos atrás, cinco anos atrás, ele era o piloto com mais GPs na principal categoria. Aí o Valentino passou. Ah, o Valentino passou. O Valentino hoje tem mais GPs que ele, quer dizer, ele ficou um bom tempo aí. E agora o Dovizioso passou no passado por um GP. O Dovizioso passou? Três GPs a mais que o Dovizioso tem a mais que ele, que o Dovizioso correu até a metade do ano. Sim. Aí ele falou, vou correr até ali, teoricamente, aquela corrida, eu acho que ele passou o número de GPs dele. E aí ele parou. Caralho. Ele é o segundo do Alex, ele é o terceiro. Ainda estamos no pódio, né? É, estamos no pódio. Mas tá ótimo. Isso que interessa, irmão. É que quantos anos passam, aumenta a quantidade de corridas, né? Eu quando comecei a correr, eram oito GPs. Só o outro, né? Oito GPs no ano. Caralho, velho. Oito GPs era só na Europa. A gente tem 21. Os 150 a 500 corria fora da Europa. Você não tem 21? 21. É, lógico, mas vamos esperar. Vamos aumentando, vamos aumentando. Claro, agora tem que ver em proporcionalidade, aí eu quero ver. Aí tem que contar o número de GPs com... Que nem antigamente, né? O Agostini tem 15 títulos, mas antigamente ganhava, assim, duas categorias. Ele corria em duas. Ele corria em duas. Hoje não tem condição do cara ganhar em duas, entendeu? Então, é por causa de época. Sempre muda, né? A regra muda, altera o... Seria muito. No Fórmula 1, ah, o fulano tem não sei quantas vitórias, passou o Senna. Porra, tinha 12, agora tem 22 corridas, o dobro de corrida por ano, caralho. É, isso mesmo. É, mas é normal. Lógico que o cara vai ter mais vitória, porque tem mais corridas por ano. A tendência sempre tá crescendo. Vai chegar uma hora que vai parar. Ah, quando der 30, que nem a Nascar, a Nascar corre 36 corridas. Uma vez eu falei com o Jimmy Johnson. Ele tava num evento, tava o Jeff Gordon e ele. Num evento lá, aqueles da Michelin que correm os carrinhos. Sim, sim. Era aí, os Estados Unidos, equipes de países, né? Aí, pô, ele tava lá, o Jimmy Johnson era estreante. Ele falou, Alex, a gente corre 36 finais de semana. Caralho. Tem três equipes de Nascar, ele falou. Falou, como assim, três equipes? Ele falou assim, que não dá tempo, porque a gente corre. É, assim, a gente só tem, acho que o mês de fevereiro livre, acho que era. E os outros meses é tudo ocupado. Aí, viaja, via um particular e equipe em três lugares estratégicos. Então, quando vai correr aqui, pô, imagina que tem que passar. Já manda outra equipe pra lá. Outra equipe pra lá, é outro carro lá. Puta que parece estratégia. Imagina a estrutura que eles têm que ter. É, gigante. Porque são 36 finais de semana que eles tinham de corrida. É praticamente todo o ano inteiro. Aí você não tem vida. Aí você vive nos circuitos. Passa um, dois, três dias em casa e vai o final de semana pra lá. É os motorhomem, é os RV lá que eles moram, né? Exatamente. Ele tem um... É, que vai na estrada. Ele teve um Granville. Tem? Primeiro o Granville, depois era o Mônaco. É, primeiro foi o Granville. Lá pra Europa. É, a gente ficava lá. É normal ter um motorhomem na Europa. E quando você foi pra Cajiva, você já começou a ganhar grana ou ainda não? Sim, eu comecei... Meu primeiro contrato financeiro foi na 250. 250, tá. A Venemotos foi o primeiro contrato que eu tive. E aí depois na 500 ganhei também um salário. É, começou. Aí, lógico, o resultado você vai aumentando. E aí os contratos podem ser feitos um fixo, bonificação. Por exemplo, você vai correr numa equipe onde a motocicleta ou o carro não é muito competitivo. Então eles aumentam, eles dão um FII pra você, mas eles dão uma bonificação muito alta. Até o décimo lugar, até o quinto lugar. Entendeu? Porque a moto não é tão... O carro não é competitivo. Quando você tá numa equipe de ponta, a bonificação é pequena. Perfeito. E é tipo assim, só dou bônus se você ganhar. É. Eu tô assim, por exemplo, correr na Ferrari. Ferrari quer ganhar, não quer ganhar. Lógico. Se correr na McLaren ou na Mercedes. Quer ganhar. É, não tem bônus pro segundo, é bônus pro primeiro. É. Eu quando fui correr na Honda HIC, o bônus era só pra primeiro. Era só vitória e campeão no mundo. O que interessa é isso, é. Segundo não tem interesse nenhum. Então é muito... Depende do contrato. Você vai fazer com a Cajiva, que não era uma moto tão competitiva na época. Aí a bonificação é até os cinco primeiros. Você entrou na Cajiva com quem de companheiro, Alex? O Randy Mamola e o Ron Aslan. O Randy Mamola. A gente falou no começo. E no ano seguinte entrou o Ed Lounge, que era o campeão do mundo. Tá. Que eu fiquei dois anos com ele. Aí depois foi pra Suzuki. Aquela vermelhona escrito Cajiva. Isso. Aquela bonita. Tinha um elefante. Puta, bonita pra caralho. A gente até brinca, né? Que a moto não era rápida, porque carregava o elefante. Que era um símbolo deles. Essa é que o Mamola fez aquele negócio que ele quase caiu. Ficou com as perninhas do lado. Não, ele não caiu. Não, essa foi de Suzuki. Essa foi de Suzuki. Não, aquela que ele deu uma bala. Ele ficou super famoso por causa do mais mágico. Isso, isso. Essa é a mais antiga. É mais antiga. É o 85. Foi isso. Era de Honda. É isso aí. Honda Tricilindro. É isso aí. Aí o Mamola, uma vez, começou a empinar. Com a Cajiva ficar empinando, né? Até um dia que na Holanda isso aconteceu. Que eu vi ele caindo na minha frente. Na reta oposta, ele empinou, indo pra largada. Que aconteceu? Indo pra largada? É, ele empinava. Era o show, man. E ele caiu. Nossa, velho. Nossa. A equipe queria matar ele, cara. Eu imagino. Porque os meios que chegaram, quando eles chegaram, largaram com a moto que nem você chegou lá. Tudo torta. O garfão. Aí os meios que falaram, imagina. A categoria aqui, peraí. É, põe o segundo na perna. Caralho, na época não tinha nem estrutura. Tinha motor reserva. Não, tinha, mas não dava. Achei que tem uma hora que você chega com a moto toda torta. Puta, é uma besta, né? Em cinco minutos, você vai fazer o quê? Não dá pra fazer. Você troca carenagem, sei lá. Não dá pra fazer muita coisa. Não tem o que fazer. E não pode trocar de moto. E nessa época, esse aqui tava na bicicleta, você tava onde? Não, então, o que aconteceu, quando ele foi, eu cheguei a correr, nós corremos juntos um ano, quando ele foi pra 50 cilindradas, aí eu comecei a correr de mobilete, de ciclomotor. Tá. Né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Tá. E ele corria de ciclomotor de 50. Ele tomava a pau de mim, e aí ele conseguia ganhar na 50. Eita. Ué, mentira? Puta. Tem foto. Eu vou ter, ó, eu vou ter que separar a... Eu não vou falar só a palavra. Pode falar. É o seguinte. Dá pra... Viu? É. Ué, não. Tem foto do pódio, hein? Primeiro você, segundo. Cadê os 50 cruzeiros que a gente apostou? Mas que é a foto do pódio? 50 cruzeiros. 50 cruzeiros. Não, apostamos... A única, fala assim, ele ficou uma hora, ficou snob. Acabou, snob. Que é metidinho. Ele é meio metidinho mesmo, sabe? Entendi. Aí ficou snob. Eu falei, pai, não aguento mais. Esse moleque fica falando na minha orelha, que é bom, que não sei o que, tal, 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 porque eu ganho nas outras categorias. Falei assim, posso correr do meu jeito? Falei, tá bom. Essa corrida eu vou deixar você, tá liberado. Falei, tá bom. Falei, bonitão, 50 cruzeiros, sei lá. Sim. Hoje deve ser uns... Vou apostar. Hoje deve ser uns 50 mil reais, mais ou menos. 50 cruzeiros. Ele usou da malandrade e ganhou. Ele usou da malandrade e ganhou até hoje. Ele usou da malandrade. Não podia. Aí correndo lá, nós dois, pai, ele todo... É, eu só atrás, só quietinho. Porque a nossa mobilete tinha um pedal. O que meu pai fez? Lembra que todo mundo andou de mobilete? Você pisava no escapamento. Ah! Isso, isso. Meu pai fez um pedalzinho na direita que você pisava e ele empurrava o motor. Fazia o mesmo efeito. Então ela fazia o mesmo efeito. Só que com o pedal. A gente usava na subida. Porque aí quando a gente entrava na subida, a gente apertava mais e subia mais rápido. O malandrão lá tá aí, só quieto. Só quieto atrás. Só quieto. Só estudando. É, só na linha de chegada. Mas assim, tem a foto, cara. Eu vou depois separar. Eu vou mandar pra você. A foto assim. Aí eu faço... Aí ele aperta o pedal. Pum! Mas dá assim, meia roda. Você ganha. Eu ganhei por meia roda. Aí ficou com um cara... Pagou? Pagou caramba, até hoje. Poxa assim. Tá loteiro. Pô, meu. Perdi o prêmio. Se eu ganhasse a corrida, era premiação. Quando eu ganho, é o bônus. Eu tinha um bônus. Sem lastro ainda. Sem lastro. Ele era mais leve. Ele era leve. Mas a diferença era pequena. Mas ele usou da manhã. Ele apertou o pedal. Não podia. Era só na subida. Era só na subida. Eu tenho duas marchas. Eu não faço as marchas. Não podia. Segundo o regulamento do meu pai, não podia apertar. A minha moto tem duas marchas. A dele tem duas marchas. Mas não pode. Eu tinha que correr com uma, ele com duas. Entendi. Malandro. Regulamento do meu pai. Regulamento do meu pai é o seguinte. Só deixei ganhar. Entendi. Mas que marca era essa mobilete aí na época? É que no Rio, mobilete é tudo que é ciclomotor. Não, mobilete é uma marca. Era uma marca. Tipo gilete. Porque era uma marca, isso. Eu nunca, eu fui entender isso em São Paulo. É uma marca francesa, mobilete. E a Caló importava só pra fabricar aqui. Ela tinha o direito de fabricar aqui. No Rio, qualquer coisa era mobilete. Aqui também a gente fala. Ciclomotor é a categoria pouca pra gente saber. Não, eu nem sabia o que que era. Pra mim, mobilete é tudo que era. Não, era uma marca, mobilete. Eu não sei. Porque aí tinha PUC, tinha Alpina. Tinha outras marcas. A mobilete era a Caló. A gente tinha a Caló. A gente tinha a Caló. A gente tinha a Caló. Aí, entendeu? Pô, bonitinha essa aqui. Era legal. Era a mobilete. E aí, eu correi. Só que acontece. Eu, com nove anos, mais ou menos, acho que foi nove anos. Eu tive um problema ósseo na cabeça do Femo. Eita, porra. É, o que acontece? Quando a gente cresce, a gente... Lembra, vai. O que que você fala? Lembrei do negócio. Então, depois a gente vai contar isso aí. Quando a gente... Hoje... Duvido você falar que você fez naquele podcast lá. Fala aí. O fêmur... Fala como é que você ficou. Não, não vou falar. Fala o fêmur. O fêmur... Se o fêmur e a cabeça do fêmur, quando você é adulto, ela é grudada. Quando você é criança, ela é separada. Né? E depois ela junta. Tá. A minha tava ficando toda redonda. Eu ia ficar com uma perna maior que outra. Então, meu pai... Meu pai e minha mãe falavam assim. Tinha médico que falavam que tinha que operar. Tinha médico que falavam que tinha que operar. Outros falavam que tinha que usar botinha. Lembra? Botinha. Botinha. Ou engessar. Então, eu, meu pai, que sofria menos, era engessar. Então, eu fiquei engessado a perna direita do joelho. Meu problema era a perna esquerda. Da ponta do pé até o umbigo. E a perna direita pela metade. Você tava igual o Star Wars. O Stormtrooper. Mas como? O que mais? Não, só isso. O que mais? O que mais? Fala. Aí, o que acontece? Você tinha dois... Como é que você engessar do dois lados? Como é que o gesso parava? Ele parava. Ele ficava assim. Não, como é que ele ficava quieto? Tinha um acessório. Isso é sacanagem. Meu, você vai contar pros dois ainda. Esses dois são mó sacanas. O que é que tinha no meio do gesso aí? Então, vamos lá. Vai, eu vou falar. Já voltou. Macarioca, prepara já. Usa o tec-tec pra funcionar aí. Eu perdi a engessada. Assim, tinha um pedaço de vassoura que ficava no meio pra segurar a perna aberta. Com a perna no chão. Porque eu não podia andar. Porque eu não podia andar. Eu não podia pôr o pé no chão. O que ele tá resumindo é o seguinte. Ele andava com um pedaço de pau no meio das pernas. Só que ele não quis falar. Era com a perna aberta, com um pedaço de pau no meio das pernas. E já vai dar um corte bom. César Barros andava com um pedaço de pau no meio das pernas. E eu já achando que o cabo da vassoura entrou. Caralho. E era aberto. Você já quer estuprar o cara. Ele caiu o cabo. E era muito louco, cara. Porque assim, abaixo do umbigo era aberto até atrás. Pra você fazer as necessidades. Então minha avó fazia um shortinho. Cara, eu fiquei... Aí o médico falou... Quanto tempo você teve que ficar assim? Então, o médico falou pro meus pais era um mês. Quanto? Um ano e três meses. Eu fiquei um ano e três meses assim. Eu ia cada 15 dias, tirava o gesso, punha outro gesso. Não, calabou. Pô, perdeu uma parte, uma boa parte da infância. Eles já aprendem a andar. Um ano e a gente aprendem a andar. Quando tirou o gesso, eu sentava na mesa de perna esticada. E aí comecei a fazer natação e aprendi a andar de novo. Mas sabe o que era mais legal? Caralho, velho. Vai ter uma coisa que ele manca até hoje. Vai ter uma coisa que ele manca até hoje. É, vai ter uma coisa que ele manca até hoje. É, vai ter uma coisa que ele manca até hoje. É, vai ter uma coisa que ele manca até hoje. Não é, mas ele manca pela verdade. Eu não sabia disso. Então, aí eu parei um ano. Aí ele continuou a carreira. Aí quando eu voltei... Pô, ele já tava com uns 250. Mas fala da cadeira de rodas. Não, então. Aí o que acontece? Minha mãe comprou a cadeira de rodas. Pô, minha mãe carregava. Eu pra escola. Eu precisava de uma cadeira de rodas. Pra ir pra escola. Mas foi uma época... Foi ruim pra um lado, cara. Mas foi boa pro outro. Por quê? Eu lembro que eu deitava no sofá, na sala de casa. Aí tinha televisão. E eu ficava o dia inteiro vendo TV. Ia pra escola de manhã. E a tarde ficava vendo TV. Cara, os falcos que passavam. Ligava. Mãe, saiu tal falco, meu. Tinha uma loja... Tinha uma loja de... De criança. Olha o falco. Tinha uma loja de criança na frente, né? Lógia de brinquedo na frente do açougue do meu pai. Você ganhou tudo que é brinquedo. Não, porra. Ganhava falco, cara. Vira-se ganhava um falco novo. Mas aí a gente criou uma nova modalidade. Aí comprou a cadeira de rodas. Cara. Aí, pra quê? Saiu na rua. A mulher tinha pra brincar. Pra policial. Vamos ver, né? Nossa, meu. Na rua, os caras jogavam no decidão. Joga e vamos ver quem pega. Meu Deus. Em cima da cadeira de rodas, os zoios desse tamanho. E os moleques correram pra ver quem segurava a cadeira de rodas. Não, aí virou. Vocês são dois debilões. Não, aí criamos o campeonato de quem descia mais rápido com a cadeira de rodas. Qualquer um podia sentar. Vamos lá pra pracinha, onde se organizar todo. Onde eu dei aquele mortal com a bicicleta. Era lá. Lá era o caos. Vamos lá pra nossa arena. Bom, aí tinha o decidão. Aí a gente tirava ele, né? E cada um deixava no chão e falava assim, agora é minha vez. Aí descia com a cadeira de rodas pra bater o recorde. A gente tinha que bater o recorde. A gente fazia rodinhas da garotada pra ver quem era o mais rápido na cadeira de rodas. Aí você imagina como foi. Isso fodeu tua carreira. Não é corrida, então? Não. A ser engessada que você deu. Não, aí eu parei. Eu parei de correr, porque eu corri de mobilete. Quando, teoricamente, eu iria pra 50. Porque ele tava na 625, eu parei. Um ano e pouco engessado. É duro. Não, hoje eu paro assim. Eu vou ser bem sincero. Quando você é criança, você não percebe tanto. Mas hoje eu paro pra pensar. Cara, eu perdi um ano. Não, um ano na infância é uma década. É uma década. Você muda muito. Quanto tempo demorava um ano pra passar? Sabe quando a gente era moleque? Demorava um caramba. E aí foi até que eu ia pra escola e estudava junto com a Verônica. Com a Verônica. Com a Verônica. Ela estudava junto com a gente. Porque ele estudava com o Juninho. A gente estudava no colégio. A gente estudava no colégio. A gente estudava no colégio. A gente estudava com o Juninho. Entendi. Porque ele estudava com o Juninho. A minha irmã, que é do meio. A gente tem uma irmã no meio. Que é a Monique. Que é a Monalisa. Monalisa. A Monalisa, que mora no Rio. Ela sabe demais. E a Verônica, que era a caçula, que era na minha classe. A gente estudou junto. A Monalisa. A Monalisa conhece a Monalisa. A gente dormia na casa do Nelson Ed. Pegou? Não inventa, meu. Deus cata. Não, peguei nada. A Verônica, um dia se você puder falar com ela, você fala com ela. A Monalisa é terrível. O Cezinho é um demônio, velho. E o dinheiro da Monalisa era... Beijo, Monalisa. Beijo, Monalisa. Beijo, Vê. Eu conheci o beijo prima. E aí eu parei. Quando eu voltei, ele já estava na 250, aí meio que eu virei cronometrista da equipe. Tá. Então, porque quem era a equipe? Era eu, ele, meu pai e o mecânico. No Monza. Três negros. Com a careta atrás e ele manda a moto. Meu tio também. Era assim que ele tinha. Meu tio ia às vezes. Mas meu tio não viajava com a gente. Ele fazia mais as de interlagos. E sua mãe puta com o seu pai. Ela tinha que aceitar, né? Mas ela aceitava, né? Tinha que aceitar. Ela curtia. Ela nunca foi contra. Eu queria. É que na verdade, cara... Porque assim, não adianta você fazer... Forçar. Forçar não vai. Eu falo pra ele. Ele parou, não vai mais. Era um domingo diferente. Ou a gente ia pra USP... Ou a gente... Minha mãe, cara, no sábado à noite, ela fazia aquelas jarras de cinco litros de suco. Fazia os mistos. Sanduichinho. Sanduichinho. Cara, era piquenique. Ela levava tudo aqui. Era pra ela também. Fazia camiseta. Fazia camiseta. Que legal. Que calói. Ela curtia. Naquela época não era comum. Era. Curtia. Minha mãe também curtia. E a família toda. Era legal. Programa. Era um programa. Exatamente. É assim. Tem muita coisa que eu acho assim. Quando você... Hoje é muito diferente. Mas não nessa época. Quando você... O cara... Ah, meu filho vai porque vai ser corredor. Ele vai fazer tudo. É mais difícil, eu acho. É. As coisas vão acontecendo. O nosso carro... A gente... Meu pai levava a gente a quarta-feira à noite de carro na Banca Europa. Lembro. Na Avenida Europa. Sim. Pra comprar revista importada. Porque só tinha lá. Era lá ou no aeroporto. É o único lugar que tinha a revista importada. Verdade. Então meu pai levou a gente pra quê? A gente construía as motos. O desenho. Olhando as revistas. O que eu não ia... O que eu ia era no Mundial. Porque não passava TV. Você pegava as revistas gringas. Ali você construía as cores. Você via o desenho das motos. Como é que era. Então eu copiava. Não, não é só cores. Você não ia fazer a moto. Porque as motos não eram. Você compra e tem que... Sim, sim. Você tinha que construir a moto. Como construir? É. Imagina uma CG. O quadro tinha que fazer aqui. Pega uma CG e põe ela pra corrida. A moto não é feita pra corrida. Você tem que transformar. É mó de rua. É dura, é dura. Isso aqui não tem pra comprar nada. Não tinha lá. Aí você constrói a pedaleira. Você manda fazer o guidão. Manda fazer a carenagem. Constrói tudo. Não é que você vai na loja comprar e colocar. Tinha que pegar o cara e fazer a peça. Você tinha que pedir a peça. A mobilete nossa era monoshoque. As mobiletes normal são dois amortizadores traseiros. Fazeram monoshoque. Era um no meu pai. Fez monoshoque. A primeira mobilete monoshoque. É. Um amortizador traseiro. Só um amortizador atrás. Hoje é normal nas motos. Mas as motos são... Era um amortizador no meio. Era um no meio só. A mobilete não é duas atrás. Que nem a CG. É. Meu pai fazia dois. Uma monoshoque. A gente criou um monoshoque na mobilete. Que fudido, hein? Meu pai era caprichoso pra isso. Caprichoso? E o engenheiro da Calóia ajudava a gente a trabalhar com isso aí. Quer dizer, vocês foram os verdadeiros arquitetos. Os arquitetos foram da parada. Nós os sufruímos. Os arquitetos foram os pais. Meu pai e meu tio que eram... Não, mas vocês faziam parte do processo. Vocês eram o piloto de teste. Eu lembro que eu fui na Calóia fazer o meu chassi de moto. Eu lembro. De mobilete. E tinha um engenheiro com o meu pai. Cara, fiquei a tarde inteira lá. E ele falava assim, sobe. Cara, era um... Como é que fala? Fugiu a palavra agora da minha cabeça. Eu subia em cima de uma cópia, mais ou menos, que ele tava desenhando. Um protótipo. Um protótipo. Um protótipo. Um protótipo, isso. Subia, descia, eu descia. E aí ele mexia e não tinha... Aquela época não tinha computador. Nada. Era na mão, né? Hoje os caras escaneiam a língua. E aí, sobe de novo, né? Pra ele estar alinhado. Pedal de ferro pra alinhar. Fazer isso aí, cara. É assim que foi criada. Ia fazendo. Porque ele tinha que fazer um quadro menor, porque eu era menor que ele. Pra fazer um mobilete menor. Minha mobilete era um pouco menor que a dele. Entendeu? Pra fazer. Que foto, né? Sabe outra curiosidade? É o seguinte. Como é que a gente treinava? Muita gente não sabe. Tinha sempre... Toda quinta-feira, de manhã era bicicleta, a tarde era de moto. Você pagava lá um valor tipo R$150,00 era. Tinha ambulância. E você ia treinar. Não é que nem hoje que você precisa ter... Autorização, né? Era do município isso. Já tinha que ter por questões de leis e tal. Então, à tarde, quinta-feira, uma vez por semana tinha treino interlagos à tarde. Então, você paga uma vez que eles são só. Só que a mobilete não podia andar. Porque a mobilete andava R$120,00 por hora, R$130,00. Você pega uma R$350,00 na época, às mil. Não dá pra andar. R$120,00 a mobilete. E não tinha horário de treino. Era assim. Abria uma da tarde até as seis da tarde. Pronto. Você anda até cinco e meia. Não tinha separado. Não dava. Então, não dava pra treinar. O que a gente fazia? Meu pai, a gente acordava quatro horas da manhã. Ia na casa do mecânico, pegava a moto. Ia na caravan. Ia pra Interlagos. Eu esperava o sol amanhecer e eu treinava até umas sete, sete e meia. Aí, parava e me levava pra escola. No mesmo dia, a gente voltava pra Interlagos. Meu pai já soube, dava uns quilos de carne ali pro porteiro. Inclusive, meu pai já chegou até a chave do portão de sete Interlagos. Aí, entrava. Quando terminava o treino, que era seis horas da tarde, que já tava ficando escuro. Hoje, o cara é dono do fogo de chão. Aí, eu ia andar. Eu ia andar. Ele congelou. Ele é dono do fogo de chão, esse cara. Ele é dono do fogo de chão. Ele abriu o fogo de chão. Aí, às seis da tarde, não tinha mais luz. O que o meu pai fazia? Ia com a cara lá atrás. Nem fudendo. Iluminando com o farol e eu treinando. No escuro? No escuro. E fazia o treino. Porra, que o pai, caralho. Aí que aconteceu. Ele gostava, meu pai gostava. Então, isso era isso. Você entendeu? Esse era o sacrifício. O herói, o vencedor, tem que ter um pai foda. É, mas o que ele falou, pô, caralho, velho. Teu pai que o farol achou. Então, assim, investiu mesmo. E teve um dia... Mas o meu pai nunca imaginava e nunca fazia, almejando que ele chegasse lá. Entendeu? As coisas foram acontecendo. Fazer porque ele gostava. E as coisas foram acontecendo. Não é que a gente desenhou. Vamos fazer um programa pra ele chegar aqui, não. No mundial. As coisas foram acontecendo. Não, mas é um absurdo. As oportunidades aparecerem. Mas me desculpa, é o cara andar com o carro atrás de você, com o farol aceso. Pra iluminar, pra poder treinar. E teve uma vez que aconteceu. Aí comecei a baixar o tempo que aconteceu. Na curva 3, você conhece a curva 3? Sim, sim. E você sabe que a área de escape era aqueles arames, era a tela de pau, pau e a tela, né? Era assim, pra segurar o carro, né? E não tinha a S do Senna, nada disso, né? Não, não tinha. Era o autódromo antigo. A curva 1, 2 e a 3. Isso. Na curva 3, eu perdi o farol. Aí eu vi o farol vindo, sumindo. Vindo, sumindo. Vindo, sumindo. Não rodou. Levou todos os alambrados lá na curva 3. Pequeno e escuro. Parei e eu vi só a cara, mano. Caralho. Lá fora, lá. Não deu. Falou, não dá mais pra acompanhar. Você sabe que ano isso? Caralho, isso. Você sabe que ano isso? 79. É, 79. Caralho. E aí a gente ganhava corrida. Por que que ganhava corrida? Não treinava. Quando eu entrei na categoria 50, que aí a moto tinha marcha. Eu tinha que aprender a mudar a marcha e tal. Sim. Aí o pessoal quis fazer um baixo assinado porque comecei a ganhar corrida. Porque eu tinha 10 anos, 10, 11 anos. Ah, por causa do peso. Aquilo era levinho. E fizeram um baixo assinado, todo mundo. E aí meu pai... Pra você não... Não, porque você não dava. Pra pôr peso mínimo. Tinha que pôr peso. Ah, entendi. Pra você chegar lá. E aí meu pai pegou, quando você fazia o pagamento, você ficava com o recibo do pagamento lá no interlado que você fazia do treino. É normal. Paguei 150 reais. Aí pega um recebinho de papel, que recebeu de papel normal. E guarda, né? Meu pai pegou no porta-luva, mas tinha um aço desse tamanho assim. Eu fiquei as férias inteira. Eu não fui. Eu me lembro que vocês foram pra Ubatuba e eu fiquei. Não fui. Eu fiquei aqui em casa, treinando, 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 treinando. E aí na primeira corrida aconteceu. Eu comecei a andar bem. Já ganhei, acho que é a primeira corrida. Eu corri a última com o Mistério Fis Quinto. E a primeira etapa, que eu fiquei treinando, eu ganhei. Os caras já vieram falar um monte de coisa. Tirou o maço desse tamanho assim. Eu falo assim, quem é que tem um maço de papel desse aqui? Aí o cara lá tinha um, tinha outro, tinha dois. Eu falei, a diferença tá aqui. Vem treinar, né, amigão? É lógico. E aí o que aconteceu? Fizeram tanta vacinária que teve que pôr peso. Meu tio, Aurélio, faz caça submarina profissionalmente. Tá. Você sabe que tem aquele cintão de chumbo. O laço de chumbo, é. O laço de chumbo, que são... Aquele cinto tem seis quilos, mais ou menos, se eu não me engano. Tá. A gente pegou... O chassi da moto tem aqui, você põe o motor no meio, né? Tem o ferro em cima e o ferro embaixo. Isso. Pegamos um cinto, fizemos embaixo do lado da moto aqui, desse lado e outro aqui. Fizemos doze quilos na motocicleta. Tudo isso? Doze quilos. Caralho, irmão. Aí o que aconteceu? Porque na subida, minha moto corria mais. Só que tem um porém. Quando você também tem 10, 11 anos, sua estrutura física é desse tamanhinho. Perfeito. Aí você faz uma moto, tanto que o tanque meu não tinha aquela dobra, ele era reto assim pra poder chegar no guidão. Já alcançava o guidão, né? Porque a moto era feita sobre medida, porque senão não alcançava. Mas eu tinha um grande problema. Nas curvas de alta velocidade, eu não tenho corpo pra sair fora da moto. Porque eu fico meio pra lá. Você era muito levinho, né? Não, e eu não tenho distância do braço, de perna. E eu não conseguia sair tanto da moto. Com o chumbo que aconteceu, quando eu virava a moto, a moto fazia assim, ó. E embora. A moto fazia assim. Ficou mais rápido. Eu baixei 3 segundos. O recorde da pista. Ele ficou mais rápido. Aí meu pai... Inclinou mais a moto. Aí eu fazia a chupa muito mais rápido, porque na hora que eu virava a moto... Tira o laço. Ficou bom. Se fudeu. Aí eu comecei a correr com lastro e baixei o tempo. Bem feito, cambada de filha da puta. Mas isso é o que eu conseguia. Bem feito pra vocês, seus trouxas. Mas é normal nessa idade os pais ficarem reclamando, né? É normal, porque na subida realmente eu pesava, sei lá, 11 anos eu peso 30 quilos. Um menino de 15 anos pesa, sei lá, 40, 50, não sei, mais ou menos, né? Então eu sei que a diferença é de peso. E na subida vai. Preparação na livre, como é que funcionava isso? É, as preparações eram ali. Contar a preparação de vocês devia ser foda, né? Também tinha preparação. Meu pai era... Por isso que eu tô falando. Outra coisa que o meu pai fazia. O teu pai era caprichoso. A gente chegou também a fazer além disso. A gente ia pra cidade universitária. No dia do domingo. Meu pai passava a madrugada com a moto no quintal. Desmontava a moto inteira e remontava. Ele tem que pôr tudo novo. Montava. A gente acordava também cedinho. A corrida era, sei lá, tipo... Corrida era... Porque naquela época tinha um monte de categoria. Tinha uma equipe dentro de casa. Aí eu lembro que tinha uma edícula em casa. O mecânico vinha e fazia o motor lá na edícula. Lá atrás. Numa casinha que tinha atrás de casa. Era um sobradinho que a gente morava. E tinha uma edícula atrás. E aí meio que ficou oficina ali. Então fazia o motor. Fazia tudo ali das motos. E as motos eram carburadas. Só vivia isso. Não tinha engenso eletrônico. Cheirava gasinho. Carburador, é. Carburada. Você sabe, o tempo muda. Porra, eu entrei. Então o que a gente fazia pra domingo? A corrida era às nove da manhã. A gente ia, acordava lá. Seis horas da manhã. Ia pra USP. Lá na reta onde tem a raia. Sei. Que não tinha ninguém. Puta retão, é. É. Eu pegava... Não, não. Ficava andando pra cima e pra baixo. Carburando a motocicleta. Aí quando chegava às nove horas. A moto tava carburada pra aquele ambiente. Pra aquele momento. Aí ela tinha uma performance mais equilibrada. Porque não tinha o warm-up. E se chegava ia correr. E você tava com a carburação do dia da tarde anterior. E mudava. É o Oscar Cheney. Então assim. Tudo isso que eu tô falando. É muito bastidor que as pessoas não sabem. Mas é... Porra. As coisas não caem do céu. Sim. Tudo é a base. E qualquer coisa que você faça. Quem falou isso aqui pra gente. Foi o Oscar. Acabava o treino. Eu ficava mais três horas treinando. Ele mora onde eu moro. Ele já contou isso pra mim. Ficava mais. É o que você fazia. Ficava no mínimo duas horas a mais. Exatamente. Arremissando três pontos. Exatamente. Os caras odiavam ele lá. É o que você fazia, cara. Exatamente. Então tudo isso. Puta, que legal isso, velho. Não é só eu. Não, lógico. Meu pai também. Tudo é treino. Se não tivesse um pai que fizesse isso por mim. Ou um tio também, o Aurélio. As coisas também não teriam dado. Claro. Só a minha vontade ia ser mais difícil. Poderia ter ido. Mas era muito mais difícil. Eles viveram por vocês. Exatamente. Eles gostavam. Eles gostavam. É porque, se você pegar aí, nenhum pai também devia ser muito próximo, né? Não, os pais ajudam e tal. É que meu pai não tinha o conhecimento que teu pai tinha. Não, meu pai era sugueiro. Você tá brincando. Mas teu pai era fodido, cara. Meu pai aprendeu a mexer na motocicleta com o Sarachu. Meu pai meteu um monoshoque na mobiléia, cara. Sarachu. Já ouviu falar do escapamento do Sarachu? Escapamento do Sarachu, lembra? O Sarachu é uma pessoa. É um uruguaio. Que depois ficou famoso e conviciu o Sarachu. O meu pai começou a entender em mecânica com o Sarachu. Minha primeira coisa que eu fiz foi com a equipe do Sarachu. O Sarachu corria ainda. De 125 na época, a gente andou junto. Depois ele ficou famoso com os escapamentos. Mas o meu pai aprendeu a mecânica com ele. Começou a aprender. Mas meu pai teve fábrica de escapamento depois. Depois ele montou a fábrica de escapamento também. Baco chamava. Baco? Baco. Ele teve uma loja Tucano Coelho Motos. Aquela época o Tucano ganhava tudo. Eu lembro. Walter Tucano. Walter Tucano. Coelho de 400, né? Tucano, Denílio. É minha época, velho. Então, aí meu pai me trouxe. São meus ídolos. Eu adorava. Walter Tucano bate. Onde foi? Ali. Aqui na... Pinheiros. Foi em Pinheiros, na Pedrosa de Moraes. Um cara fodido tiveram um capacete preto com uma cruz vermelha. É o Aducelso. Esse foi o primeiro brasileiro a ganhar. A ganhar um GP. Uma coisa no Mundial. Primeiro brasileiro a ganhar um GP. 73. Em Harama. Em Harama. De 350 foi o Aducelso Santos. Aducelso. Eu lembro direitinho. Capacete preto com a cruzona, assim. Porra. É cada história. Tem muita história que a gente falou aqui que muita gente não sabe. Muitas. Essas coisas que a gente tá falando aqui. Esse tem que vir aqui umas 42. Eu também não. Desmontar o motor a semana pra montar de novo e cedo carburar pra poder correr. Meu pai não dormia de sábado pra domingo. Que eu dou isso tempo. Ele não dormia. Ele varava a noite arrumando com o mecânico. Pra depois a gente sair lá na USP, carburar. Mas depois pra corrida. Cara, que legal. É igual a história também, acho que do Nelson Piquet. É, ele tinha que desmontar o motor dos carros da oficina. É, ele vem de Brasília pra cá, né? Com o carro da tia, né? É, não. Ele contou uma vez. A mulher deixou um... Corria de 1.600. Acho que era Passate. Acho que de Fusca. Você classificou uma 1.600. E trabalhava numa oficina pra ganhar um troco. Exatamente. A cliente deixou o Fusca. Sexta. Ele falou, não. A senhora pega a segunda. Tudo certo. Ele sem motor. Arrancou o motor da tia. Meteu no carro dele. Foi, correu, ganhou a corrida. Voltou, botou o motor de volta no Fusca. Você sabe que ele ganhou um prêmio uma vez conversando com ele? Ele começou andando de moto também. É mesmo? É. Ele contou pra mim. Eu não sabia disso. Eu sei que o Emerson começou. Eu tô sabendo por você. O Emerson. O Emerson eu sabia. E dele não. Porque ele foi considerado... Ele ganhou um prêmio de melhor mecânico de concessionária da Yamaha. E ele falou, Alex, eu comecei andando de moto. Mas a minha moto andava tanto, tanto, que eu andava de pé. Eu nem carenava. Eu não sabugo nos carros. A minha moto andava muito mais. E antes de ele começar andando de carro. Ele que me contou essa história. Caralho, eu não sabia. Uma vez no programa eu falei, não, não sei. E acho que ninguém sabe disso, Nelson. Que você começou com a moto. Agora, tem uma pergunta. Todo mundo fala sempre. Sempre. Quero saber dos dois que, pô, agora vocês estão aqui. Piloto de moto sabe cair? Não. Não. Não existe. Não existe isso. Não existe isso. Porque o nego fala, não, os caras sabem. Não existe. Técnica pra cair. É, é. Não existe. Não existe. Tem um tema aqui agora. Espera aí. Você vai treinar. Eu vou te fazer uma pergunta simples. Você treina pra ganhar ou pra perder? Pra ganhar. Óbvio. Ninguém treina pra cair. Porque sempre falam. Você treina pra ganhar. Nunca sabe cair. Você treina aqui pra... Porque cada queda é de um jeito. Sim. Cada tom que você toma é de um jeito. Entendeu? Então não tem... A única coisa que você tem que fazer é que quando você cai na velocidade que tá, você... Pra você... Você rolar. Você vem muito rápido. Você rola. Quando você cai, você diminui a velocidade. Mas você tá muito rápido ainda. Então, às vezes a pessoa quer tentar parar de rolar. Sim. E não dá. Aí você quebra o braço. Tentar se encolher. Você tem que se encolher. Ah, entendi. Porque você acha que tá devagar, mas não tá. Você tá rápido. Tá. Você pode ver que às vezes um piloto cai, ele raspa. Vai ralando. Em vez dele pôr a mão, ele fica assim. Isso. Ele encolhe os braços. Principalmente quando a gente já estourou bastante o ombro, né? Porque você estoura o braço, o ombro. Vai batendo, vai... Então, quando você cai, você pode ver que você tenta cruzar os braços. Mas se você rolar muito forte, a força centrífuga é tão grande que mesmo se você queira fazer isso aqui, o braço abre. Você não consegue segurar de tanta força que faz. Aí você vê o piloto caindo, parece um boneco de pano. Vai batendo, vai... Vai batendo, você nem sabe o que tá batendo. Aí você... Que pariu. Aí você não sabe nada. Você só... Qual foi o teu pior acidente, Alex? Ah, assim... Eu já caí muito rápido. Tipo, acima de 260. Parece que eu não paro. Parece que você não paro. Você caiu a 260. Você já caiu muito rápido. Ah, acima de 260. Cara, assim parece que... Parece... Parece... Holanda 93. É. E quando bate... O problema é o seguinte, quando você rala, a gente fala que é tombo gostoso. Não tem tombo gostoso na verdade, mas... O tombo bom é aquele que você... Sim, você vai deslizando, você desliza. Porque é mais controlável. Mas o problema é quando você fazia o high side, que a gente... Sim, que joga aqui da Cricôice, né? E jogava. Ah, é. Aí você sai batendo. Aí quando machuca... Quem caiu feio assim foi o Lourenço, né? Uma vez. É. Mas na 500, nos dois tempos, caía muito isso. Caía direto. É, porque 500 é muito... Valentino caiu várias vezes ao ser agressivo. Sem controle de tração, sem nada. E a entrega da potência é mais agressiva, né? Que na Quaternus, que é mais progressiva. Então, quando você fazia... Me ia criar um chicote. Já, um chicotão. Chicotão de... Boa. Na hora que você pisca, você já tá lá em cima. Você... Onde eu tô? Ah, meu velho. Aí você... Pô, vocês não tinham airbag em macacão? Não tinha porra nenhuma, velho. Tem airbag hoje? Hoje tem. E ajuda muito. Eu tô usando o macacão da Inési. É obrigatório. E... Como assim, meu airbag? Tomei uns tongos lá quando eu vim andar aqui. Infla aqui e infla as costas. É. Mas é o que? Ele é o último tipo preso na moto? Não, é o sensor. Sensor. Ele lê... Será que ele lê que você tá... Ele lê um milésimos de segundo. Ele lê que você... Quando você é arremessado, ele já infla. Não dá tempo de chegar muito... Tanto que o cara levanta e ele sai gordinho assim, andando. É. Cada vez tá melhorando. Mas teve uma vez que nem lá. Acho que foi o Lorenzo. O Lorenzo em Valência, ele tomou um... Pequeno high side devagar. Sabe quando... Daquela ele fica sempre... Não chegou a cair. E ele montou em cima da moto. Ficou uma volta assim, ó. Ficou uma volta e fica duro. Aí ele murcha sozinho. Ele funciona por duas vezes. Então ele infla, aí ele murcha sozinho. Dá pra funcionar por duas vezes. Eu não sabia. É, ele inflador... De piloto, inflador às vezes. Isso não acontece mais. Você tá falando coisa... Quando começou. É. Hoje melhorou muito. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem esse tipo de problema. Porque você era um macacãozinho lá que era de canguru. Do que que era? De pele de... Primeiro... Pele de vaca. Era a primeira era a vaca do vizinho. Era a vaca do vizinho. Pele de gato. Pele de gato. Pelo teu pai costurava. Do bezerro. Do bezerro mesmo. Edmundo Kouros. Hoje é uma tecnologia, né? Hoje tem. Hoje ele cangurou. Mas não é só o canguru. O canguru não é melhor. Ele é mais leve. Sim. Ele tem... Ele é uma pele mais fina, mas ele aguenta a resistência da pele da vaca do boi. Aham, tá. Entendeu? Então ele é mais leve. Mais leve. Só que o airbag, o sistema airbag é pesado. Tá. Então quando você põe o sistema do airbag, você coloca a peso no macacão, mas aumenta a segurança. Mas hoje em dia é obrigatório todo piloto já faz tempo. É obrigatório. É obrigatório. No mundial, se não tiver airbag, você não pode nadar com macacão. Então todo mundo tem o sistema airbag. Que o peso mais ou menos é aquele. Você pesa uns 5, 2 quilos, 3 quilos. É aquele peso que tem que ter no macacão distribuído. O equipamento completo deve dar mais ou menos com tudo de 10 a 12 quilos. Quando você põe capacete e macacão, você sabe, Bola. Bastante. Pesa lá. Mas bota, macacão, espaldeira, nuva, capacete. É uns 10, 12 quilos. Dependendo do seu tamanho. Balaclava não usa não. Não. Moto não. Moto não usa balaclava porque não tem fogo preso, né? Porque não tem o fogo. A gente não usa o sistema antifogo, né? A gente não usa isso. Pra cá o problema é do carro, quando você bate, você tá preso. Pô, eu tinha como. E eu comprei tudo. Ainda tem na Fórmula 1, Balaclava? Tem. Tem. É obrigatório. Tá sentado dentro. O capacete é... Tudo é anti-chamas. A pintura do capacete é anti-chamas. E eu comprava tudo na loja deles. Eles tinham a melhor loja de acessórios de São Paulo. Ô, Bola. O que sabe do Brasil. Pronto, já vai. Mais um. Mais um. Puta papelão. Esse eu fiquei sabendo. Você tinha que saber, caralho. Tem que contar. Tem que contar, caralho. Pior que eu tinha isso gravado. Pode, pode. Você tinha gravado? Tinha, porque tinha câmera de segurança na loja. Ele foi com o Gerson pra ver na loja e foram sair da loja. Meu, mas caiu parado. Parado? Não. Mais uma vez. Ficamos na loja, ficamos lá. Mais uma. Eu saí, bicho. Eu tinha uma Israel de 1000 e o Gerson de CBR. É que ele não dá calçado. Não dá pé. Bicho, e eu parei. Ah, é horrível isso. Não, eu desci e eu parei. Mano, como se sentiu um peso. Eu, caralho, caralho e branco o chão. Ele não caiu. Sabe quando ele sai de pé, mas a moto... É, o Gerson caiu em cima de mim. Na frente. Esse aqui é assim. Na frente da loja. Bicho, a gente com uma vergonha negada, aplaudindo as duas motos no chão. Falei, se bola machucou, não. Não, é uma vergonha só. Deixa eu embora. Eu fiz dois papelão na minha vida. Esse e o outro com esse aqui. Puta, que eu falo. Eu falo pra todo mundo. Sempre falo isso. A melhor coisa que eu fiz na vida foi o curso. Onde você faz o curso. Eu quero fazer. Mas eu fiz o curso do Alejandro. Tem interlagos. Hoje eu sou instrutor também da escola da Ducati. A Ducati faz interlagos em São Paulo e velocitar. Eu faço capoar, vai velocitar. Ele também tá fazendo também o curso. Eu ando de scooter. Vale o curso? Vale. Vale. O curso pra moto. Eu acho que vale. É, o meu não é pra moto. E aí eu fiz o curso dele. Eu falei, pô, você anda de moto. Você anda de moto. Mas é normal isso. Cara, eu fiz o curso. Tem cara que anda há 40 anos. Eu falei, perfeito. Isso aqui devia ser uma coisa, pra quem tirar a carta, devia ser um negócio obrigatório. Eu vou te falar. Eu percebi que eu não sabia andar de moto. Eu não sabia fazer curva. Eu não sabia frear. Eu não sabia acelerar. Você faz o curso, é um negócio muito absurdo. Ajuda muito. Ajuda muito, cara. É aprender de forma certa. É impressionante. Porque você aprende, você se vira. É. Mas de forma errada, aí você cria o vício. É normal. É. Meu único que nem... Não, o cara chegar pra mim... Ó, vem na reta, 60 por hora. Carca o freio da frente. Ah. Aqui, irmão. Eu caí de orelha no chão. É. Irmão, vem e carca o freio reto. Os dois freios, né? Os dois freios. Não, sim. Mas pode carcar. É. Você não acredita, é? Não acredita. Não acredita. É porque você vem da bicicleta, né? Você lembra da bicicleta, você vai capotar. Eu vou botar a KBM, tinha ABS. Eu vou desligar a ABS. Isso, é. Liga a ABS. Mas não... Eu vim, é... Pau! Aí você pega a confiança, você fala, cara, a pó funciona, velho. Na descida da minha rua eu uso os dois. É impressionante, velho. É muito a piramba, eu percebo que quando eu freio com as duas... Não, mas é diferente. Mas o meu tombo, é o único tombo, graças a Deus, que eu tomei. No curso lá não tem, eu acho, a dica. É diferente. Eu tomei no curso, puni... A cara dele. Vergonha igual do bó. Não, vergonha. E o novo, discuta. Vergonha. Pra caralho, discuta. Mas você tem a vergonha da moto do diretor. Ah, não, mas essa ninguém viu. Não, só nós. Só nós, Vinho. Vocês viram aqui. Só nós. Tem que falar na mesa as coisas aqui. Não, moto. Mas aquilo não foi tomba. Aquela moto foi aquele... Foi porque a moto era muito pesada e eu não tinha experiência. Aí eu fui fazer a coisa... Sei, ei. A bandite em 1.200. Aí a moto... Sei, ei. Pá. Só viu os piscas assim. O pesão. Não, não. Eu só soltei a moto, sabe? O pisca para o 10 metros, manete. Quebrou a moto e entendeu. Puta que pariu. A moto só deu aquele... Aquele tranquinho. É, o tranquinho. Tava engatado assim, soltou o embreado. Eu já passei umas vergonhas, irmão. Mas peraí, deixa eu ver se ele sabe essa... Essa... Técnica. Olha, merda. É bom ele saber que isso acontece. Tem mais para quem tem scooter. O burro, o cabaço. Agora eu já sei. Tava chovendo. O pós-chuva, no caso. E a entrada do shopping... E toda pintada. Nossa, cara. Aquele... Piso de shopping. Sacou o que já aconteceu, né? Piso de garagem. Não, não. Olha aqui. Fui pegar o ticket do estacionamento com o scooter. Só peguei o ticket. Sim. Tal. Zim. É, zim. Foi assim. Não teve andar. A moto fez assim, ó. Tá. Mas aí a gente entra para um problema estrutural. Eu já fiz uma palestra uma vez. Cara, ela lixa. Ela patina. É porque ela não tem embreagem, né? Não, mas é a tinta. É até o chão. É até o chão do chão. Põe o shopping, põe essa porra lá. Mas na rua tem isso também. Na faixa de pedestre. Na rua também tem problema. Na faixa de pedestre é um perigo. Se a gente entrar nesse critério, aí a gente pode falar, meu, tem tanto absurdo nas rodovias e estradas no Brasil inteiro que deveria ser proibido. Por exemplo, por que você apanha árvore entre uma avenida ou outra? É um puta perigo. Pra deixar bonita. Mas se bate um carro ali, arrebenta no meio. Arrebenta. Se bate uma moto, você mata o cara. Então deveria ser proibido plantar árvore entre as duas avenidas. O próprio nosso guardião aqui embaixo é vazado. É, você não pode pôr. Na espécie teve uma briga boa pra fechar aí embaixo. Isso é um problema que pode machucar qualquer um. Ah, fica bonito. Mas tudo bem. Mas você mata o cara. Tá tipo que a avenida de árvore no meio não pode. Não põe na estrada. Põe no lado. É florido, mas é perigoso. Você para pensar, é perigoso. Você não deve ter isso. Entendeu? Estou te falando só uma coisa básica aqui. Poste também, né? Tem outras coisas. Poste também. Mas você sabe que árvore é pior que poste. É mesmo? Ela é muito mais firme que o poste. É, é enraizada. O poste é mais fácil. Você deu bom poste que uma árvore. É, mas não é uma experiência muito boa. Não. Vai doer. Não. Vai doer. Não é. Não faz questão também, não. Não é. Mas então, o que que, por exemplo, vocês têm então esse curso, é isso? Como é que funciona? Isso é espetacular. É, eu fiz o curso lá no passado e eu parei. E aí, agora o César está mais nisso. Eu já não faço mais nisso. Como chama, Césarinha? Com o César Balls Experience. César Balls Experience. Que é uma experiência diferente. A gente faz um evento com o Track Day, que o cara vai lá e anda de moto. E anda, né? E tem um curso de pilotagem. Que ele pode fazer o curso de pilotagem também. Isso é sensacional. E o curso é muito. Porque a gente tem desde o curso básico até o curso para piloto. Mais avançada. Que nós fizemos o ano passado. O Alex deu um no Velocitar para piloto lá. Então, a gente consegue vender que são diferentes, entendeu? Claro que é diferente. Conceitos diferentes. Eu preciso de um básico. Do básico. Entendeu? Trânsito, dicas. Isso você tinha que fazer. É espetacular. Que é o defensivo. Eu, por exemplo, eu vou andar de moto. É fato. Calçado, calça e jaqueta e luva. Sempre. Eu vou ali, mas eu uso isso. Sendo equipado. Capacete. Eu ando... Não, óbvio. Ele vai sem capacete. Não, e... Vai bonito. Vai bonitão. Vai fashion. Não, mas eu gosto. Eu ando com aquela luva aqui que tem um negocinho aqui. Eu vou ali, na farmácia. Que eu comprei... E é super importante isso. Você sabe que tem um estudo, Carioca, que as pessoas, os acidentes de pessoas, o maior dos acidentes, são próximos de casa. Então, você vai viajar, quando você volta, você cai dois quarteiros nessa casa. Porque você tá relaxado. Todos, mais de 60% dos acidentes, ele está num raio não mais que um quilômetro de casa. Olha que loucura isso. Porque relaxa. Normalmente, é quando tá voltando. E que a gente sempre fala em saber usar o equipamento. Outro dia mostrou. Um senhor pegou um buraco, caiu de moto. Morreu, mas... A hora que ele cai, o que acontece? Você vê o capacetão rolando, assim, ele ir embora. A gente fala isso no curso, né? Não travou o capacete. A forma como você tem que comprar equipamento. Você botou o capacete, você tem que travar, cara. Mas a medida do capacete, você serve também. A gente compra coisa errada. O meu é bonito. O meu é uma jaca bonita. Eu vou te dar um exemplo. Por que você põe uma jaqueta de couro que tem que ser no teu tamanho? Não pode ser grande pra você ficar mais folgada, né? Pra não ficar 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 folgada. Não, porque você tem a proteção aqui do cotovelo, do antebraço e o ombro. Se você compra uma coisa grande... Ela vai dançar, né? Ela afoga. Quando você bater, isso aqui vai mexer. A minha já tá frouxa, sabia? Então você tem que comprar um pouco mais justo. Tem que apertar na costureira. Você pode apertar na minha costureira. Não vou comprar outra. Uma vez, nós fomos pra... Não aperta. Não, não dá. A gente era uma galera e nós fomos pra Ribeirão. Fomos pra Ribeirão de moto. Todo mundo com speed. Eu, Gerson, os amigos e tal. E a gente olhava pro um brother nosso. Ele tava com uma jaqueta que voava os algodão assim na estrada. E vinha lá a gente. Pra se desfazer. Nossa, cara. A gente tudo de macacão. Tava nevando. É, e caralho. E ele assim, ó. Na moto. De lado? De lado. E a gente, cara, na estrada. E dava uns... Pô, duzentos e pouco. Agora que pegava retão. Bicho, nós chegamos em Ribeirão. Juro por Deus, cara. A gente, cara, desceu a jaqueta com os puta rasgos. Só o rodão pra fora. Cara, Sérgio, o que que você vai meio de lado? Eu não tô entendendo. Porque ele falou, não. O capacete tá meio folgado. Eu segurei com o queixo. Eu falei, ah, pô. Ah, pô. Ele ia assim, ó. Ele ia assim pro capacete não virar, cara. Pô, você tá com equipamento certinho, irmão. A gente tudo... Pô, comprava tudo numa loja dele. A loja era bacana. Uma puta loja, cara. Uma puta loja de equipamento. Era bacana. Tudo coisa de primeira, tudo... Pô, era muito legal aquela loja, cara. É verdade. Muito legal. Era bem legal. Mas esse dia eu ri tanto, cara, assim. Ele ia segurando com o queixo. Com o queixo. Com o queixo. Mas sabe o que acontece muito, Bola? Eu percebo... Quando eu tinha a loja, eu percebia muito isso. As concessionárias, não são todas. Hoje mudou muito, né? Mudou. Mudou, mudou. Mas naquela época, somente, as concessionárias não tinham equipamentos bons. Zero. Porque ela vendia só pra moto pequena. E aí o cara ia comprar, tipo, uma CBR 1000 ou uma moto de 600, 900 cilindradas. E o vendedor, claro, o vendedor quer vender, ele vendia o capacete que tinha lá. Qualquer coisa. Então o capacete CG ele vendia pro cara. Com o casquinho aberto, é. Ele vendia, porque ele queria vender. E o cliente, coitado, acabava achando que tinha comprado um belo capacete e não condizia qual tipo de moto que ele tinha. É isso mesmo. Então esse que é o problema. Hoje mudou muito isso. Mas, irmão, assim, você tem que tomar muito cuidado com o vendedor. É tal da economia... Economia à porta. Que vai te informar a fazer economia à porta. Isso eu sempre falei. Não é comprar uma moto. Você tem que comprar um equipamento bom, cara. Você tem algum site, algum lugar, pras pessoas que gostam de comprar... De moto, não. Porque assim, porque tem muita gente que gosta. Mas quando você gosta, moto não é brincadeira. Por exemplo, eu ouço... Eu, quando eu comprei a minha, eu não comprei. Eu fiz uma experience com uma mão lá. Deixou comigo, deixa eu ver se... Uma mãozita, um beijo, uma mãozita. Pra eu saber se era... Se você gostava. É, se... Pra testar, é. É, eu queria pra comprar um pão pra ir na farmácia. Sabe coisa no meu bairro, assim... Eu queria uma coisa de... Pô, sair de casa. Intimidade. Brigar com a mulher, tomar um ar. Uma coisa assim. Zueira, mano. É verdade, é verdade. A moto cura, viu? Não, você viu outro dia, rapidinho, o cara... Não sei se foi na Austrália, brigou com a mãe e falou, vou dar uma volta de bicicleta. Andou 3 mil quilômetros. Foi embora. Foi embora. Foi embora. 3 mil quilômetros de bicicleta. Mas voltando... Sumiu. Sumiu. É importante pra quem gosta, por exemplo, bola, gosta de moto, velocidade. Não é minha praia. Mas pra quem gosta... Aprender, né? Não é sair comprando e... Ah, vou me aventurar. Não é isso, Sérgio? Exatamente. Eu acho que é importante... É o que o Bola falou. Eu acho que é importante. Todo mundo deveria fazer um curso. O curso deles, meu amigo... É super importante. Qualquer moto. Qualquer moto. Qualquer moto. Eu vou fazer, porque eu nunca fiz. Qualquer moto. Não, eu tenho carta de moto. É super importante. Mas eu queria... Já me falaram isso uma vez. Porque é muito simples você tirar carta hoje. Fiz meu curso... Quando eu fiz meu curso, eu tava de KM300. Eu tava com uma puta moto. Mato Grande. A BM. Então eu achava... Pô, você anda... Cara, eu saí do curso e falei, eu não sabia andar de moto. É isso aí. É impressionante. É, você acaba aprendendo muita coisa. O curso que vocês dão é um negócio muito absurdo. Então, por favor, como é que funciona? Qual é a periodicidade? Então, o calendário esse ano a gente tem todo mês, praticamente. Todo mês. A gente começa agora dia 11 de fevereiro. E tem todo mês. Já passou. Começou agora 11 de fevereiro e vai até... Todo mês a gente tem um evento. Você encontra todo o calendário. Onde? Lá no... Nós temos em Capoava, que é em Dayatuba. Não, você tem que tirar o endereço. Ah, o site. O endereço. É, o site é cesarbarros.com.br. Para aí, Capoava, viu? César, eu não te tá. Césarbarros.com.br, é o site. Césarbarros.com.br. Tem Instagram também? Tem Instagram. Qual que é teu Instagram? O meu Instagram é... É arroba CACBarros. É o meu Instagram. Cá, peraí, peraí, peraí. Cá, Cáquibarros. Cá... Cáquibarros. 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 Vou te seguir agora que eu não te segui. E o teu, Alex? O meu é Alex... Alex Barros Piloto. Pô, segui de volta. Desculpa, eu não te segui. Você não sabe o Instagram dele. Tá bem louco, cara. É Alex Barros Piloto. Desculpa de água, hein? Ele dá bem. Quer a brecha? Quer a estrela Galícia ou não? Opa. Porra. Caraca, velho. Mas isso aí, isso aí, vou falar pra vocês. Isso aí vocês tinham que fazer, acho que, todo final de semana. Que é um negócio importantíssimo. Deveria ser obrigatório. É o cara saber usar o equipamento certo. Eu vou fazer. E o cara tem um... Eu vou te falar uma... Porque você não sei se hoje em dia... Mas tem que ir lá pra Carapuava? Como é que é? Lógico. Você tem que ir pra lá. Carapuava. Carapuava. Tem que ir pra lá, né? Mas eu vou pegar a moto nova. Aí eu vou pegar a moto nova. Com a N-Max não dá pra ir pra lá. Não, o caminhão passa o vento e joga ele longe. Não dá. Se eu bati aqui, eu machuquei minha mão. Não dá. Você quer saber que eu fui até Vinhedo com meu pai? Meu pai... Aí ele tem uma Harley. E tem uma N-Max. Aí eu falo, vamos comigo até Vinhedo. Eu tava sem moto. Falei, pô, pai, mas tá bom. Eu vou de N-Max. Beleza, eu vou de scooter. Aí ele falou assim, não, não. Você vai de Harley. Eu vou de N-Max. Falei, pai, você vai... Porque meu pai tem 82 anos. E eu... Até a moto pra ele é complicado. Ele é baixinho igual eu. Parece que ele é baixinho. É verdade. Quando você vê ele na moto, parece que é... Sabe o filho quando rouba a moto do pai? Parece isso. E aí ele quis de N-Max. Ele foi de N-Max até Vinhedo. Foi até Vinhedo pela... Não é... Mas ela vai ter 82, né? É complicado de N-Max. Ela é boa pra cidade. Ela super... Mas eu vou pegar o Max Max. Todo mês. Aí é 250. Desde fevereiro até novembro nós temos evento. Todo mês. Todo mês. Tem evento que nós vamos ter dois meses. Eu quero fazer o curso. Tem o calendário lá. E o curso também tem. E esse ano nós estamos entrando com três datas com o Alex também, que a gente ainda não definiu. Com o curso dele que vai ter também. Então vai ter o curso do Cesar Barros. E vai ter o curso do Alex Barros também. O curso seu é mais pra piloto? Bola, você fez pra piloto? Não. Não. Eu andei em Interlagos, andamos até rápido. Que tu foi legal pra caralho. Não, não, não. Mas meu curso não é pra piloto. Ele tem três níveis de curso. Isso. Eu desenhei três níveis de curso em 2010. Eu lancei a escola. Eu fiquei três anos na escola. Fiz quase três mil alunos e parei. E aí o Cesar agora que faz eventos, ele faz. Eu mostrei pra ele também. Do Cesar é muito legal também. Muito legal. Só que dentro do calendário que ele tem... Ele encaixa. Ele encaixa dentro da sua data. E eu tenho também o curso com a Ducati também. Ele quer fazer três eventos comigo. Eu dando a aula. Que é o que o Bola fez. Tem a direção defensiva, que a gente chama de alumínio. Não é o nome que eu dei. Aí tem o carbono, que é um curso já esportivo. Eu queria o alumínio aí. E aí tem o titânio, que é o curso piloto exclusivo. Que aí são poucas vagas. É pra piloto. E aí eu também faço... Tem o do meu curso que eu dou, do Alex, que vai implementar no meu evento. E o da Ducati também. Que a Ducati também vai ter um curso pras fotos. Quem comprar a Ducati faz o curso. É tipo isso? Não. Não é um curso vendido à parte. É um chama DRE, que é a Ducati Ride Academy. Não, mas tem que ter Ducati pra fazer isso. Tem que ser só com Ducati. Não, você não tem que ser cliente Ducati. Você pode simplesmente ir lá e fazer o curso. Porque você usa a moto da Ducati. Você aluga lá? Não, você pagou. Tá incluso no preço do curso. Você acaba usando... Você usa a moto da Ducati. Então, a Ducati, ela tem... Isso é um curso que tem na Itália e em alguns países do mundo. E o Brasil é um deles que tem. Então, tem um curso pra moto de rua, que usa aqueles modelos mais de rua, que é Scrambler, Monster, Multistrada. Mais nakedzinha, né? Isso. Adiável. E também tem o curso DRE, que é a pista que usa a moto, a Panigale V4S. Eu sabia que eu tinha. Que é moto racing. Se nós saímos na Veja. Olha que legal. Você, Paulo. É, quando eu fiz o curso. Ah, que bacana. Ah, tá. Foi em 2010, né? Caramba. Caralho, bora. Eu sabia que eu tinha. Nós saímos na Veja. Ele mostrou, a moto tava ralada do outro lado. É, não, mas eu escondi. Eu escondi, eu caí parado, velho. Puta vergonha. Ah, ele caiu lá no curso também? Não, parado. Parado. Era BMW, bora. É, porcar 1300. É. Ah, ele tava com a moto dele, fez com a moto dele. Fiz com a minha moto, é. Esse dia todo mundo tá com a moto própria. No curso que eu fiz, todo mundo trazia a sua moto. Isso, isso. E o certo é você aprender com a moto. Que legal, cara. Não com uma moto que você não anda. É, claro. Eu queria saber como é que é a moto. Macacão clover. É. Comprei com você, pô. Capacete também. Mas aí vai uma galera de São Paulo seguindo, porque eu gosto de galera. Tem gente que vai. Dá um xixi que eu tô apertado pra caralho. Tomando água, até eu dou uma mijada, bola rápido. Vai lá, vai lá mijar. Mas isso é muito... Isso eu sempre falei, cara. Foi depois que eu fiz esse curso, meu. É o negócio mais legal que tem. Se eu falo pra todo mundo. É que você falou, todo mundo acha que sabe. Vai ter muita coisa, muito detalhe. Você aprende do seu jeito. É. Entendeu? Aquele negócio que a gente faz, aquele oitinho. É básico. É super básico. Então, você tem que fazer as partes... São três pilares de ensinamento básico. E esses três pilares você tem que praticar. E ele serve pra utilidade de moto e pra piloto. Muda o nível, o índice que vai mudar. Mas os pilares são os mesmos. Entendi. Aí depois você vai aprimorando. Aí tem técnicas em cima desses pilares que você vai aprimorando. E agora pra gente meio já dar uma terminada. Vocês estão com algum... Eu lembro uma vez quando eu fui pra Interlagos ver quando você corria de BM. BM roxa. A gente conversou pra cacete. Você tava com uma molecada lá fora. Correndo. Tá ainda isso? Como é que tá o motociclismo nacional? Então, eu... O César vai falar melhor que eu. Porque eu me afastei em 2019. Acho que foi ano de 2019 ou 2019. É, eu lembro que eu fui ver... Aí eu parei. Depois de 2009 eu parei. Tá. Eu não... Não se envolveu mais. Eu me afastei na competição. Parei com tudo. O projeto que a gente fez com a Estrela Galícia, que foi um projeto pra desenvolvimento de categoria de base e pilotos, começou em 2013 e foi até 2019. Dessa safra, passou mais ou menos uns 20 pilotos dentro da equipe. Tudo garotos. Eu lembro. De 9 anos até 14... Também tem um foto aqui. É, o Duarte começou com 14 anos. Depois foi em 17. Mas, assim, passou uma safra. Dessa safra de pilotos, nós temos... Aí você pode falar mais. Tem o... Tem o Diogo. Primeiro o Dioguinho. O Dioguinho. O Diogo Moreira. Puta anda pra caralho. O Diogo Moreira. Anda pra caralho. O Diogo começou com a gente. Eu não sabia que era de vocês. É, o Diogo Moreira veio desse projeto com a gente e da nossa equipe. O moleque anda muito, cara. Ele tá andando com uma moto podre, mas ele anda muito. É, agora ele vai estar com uma moto boa pra essa temporada. Pô, aí sim, porque ele vai... Ele vai pra primeiro e daqui a pouco eu tenho que começar a... Se ele mantém a intensidade dele... Ele vai ter o kit agora. Agora ele vai ter o kit melhor. Ah, que do caralho, velho. É questão de tempo pra ele ser campeonato. Ele tem todas as condições pra ele ser campeonato. Eu não sabia que ele era... O Diogo veio do projeto, velho. Se vai ser pro jogo do mundo ou não, aí depende do que ele vai fazer em pista. Mas ele tem todas as condições. Não, mas ele é muito bom. Tá na boa. Com todas as letras. Moleque é bom. E também tem... E é questão de tempo a vitória. É. Não caiu por... Exatamente. E ele não ganhou porque tá andando com a bicheira de uma moto podre, velho. É, exatamente. Mas agora ele vai ter. Tem o Alberto Maier, que é o Turquinho, que corre no Mundial de Supersport 300, segundo ano, tá fazendo esse ano. Temos o ex-o Valentim também que passou pra gente, que é o campeão atual, campeão europeu da Supersport 300, que também tá correndo no Mundial essa temporada de 2023 no Mundial de Supersport 300. Tem o Kevin Fontainha, que tá correndo no Europeu de Supersport 300. E temos quem? O Kevin, o Enzo... E tem o Kawakami também. E tem os Kawakami que também passou. Os Tom e o Michael Kawakami, que agora estão correndo no Brasil, mas já fizeram carreira internacional também. Puta, que legal. Pra quê? Esse é o nosso que mais está caro, mas tem outros também. O Duarte andou. Tem o Duarte que andou. O Brian também que andou. O Brian também andou. E aqui eu tô por fora. Você aqui ainda tem alguma corrida de moto? Nós temos dois campeonatos hoje, né? Tem o Superbike e tem o Campeonato Brasileiro. Mas é uma categoria de base pra criação. Eu acho que hoje a melhor que tem é a Yamaha R3, que é apoiada pela fábrica. É uma monomarca. Legal. É uma monomarca da Yamaha. Porque existe no Superbike Junior Cup, que é pra aquele garoto que nunca andou de moto e vai aprendendo a andar de moto. Tá? Então ele começa ali, mas pra aprender a andar de moto. Mas aí pra começar a ter noção do que é competição realmente, numa categoria disputada, uma categoria... Eu acho que a Yamaha R3 hoje é a melhor categoria hoje que temos no Brasil. Legal, boa. Que é apoiada pela fábrica também. A Junior Cup é apoiada pela Honda. Tá. Né? Aquele menino que nunca andou de moto e vai aprender a andar lá. Vai começar a andar. É. Mas andar. Aí ele vai ser competitivo, vai aprender o que é uma competição na Yamaha R3. Não existe uma equipe, como tinha o projeto da Estela Galícia, a uma coisa focada lá pra fora. A única que tá fazendo algo similar é a Yamaha, que o campeão dessa Copa e a Yamaha, da R3, o campeão tem 60% da temporada paga pra correr europeu. E o vice-campeão 40% da temporada paga. Pô, puta oportunidade pra fora, porra. Por isso que nós estamos tendo pilotos indo agora correr europeu, de Supersport 300. Pô, que demais, cara. E isso focando no mundial desse Superbike, né? Entendi. Que demais. Puta, que legal, cara. O nosso caso com a Estrela era 100%. Era. 100%. Custeado. Porra. Pô, não sabia. Eles estão com um moleque na Moto3, que foi meio cria deles. Não, não tá mais comigo, mas ele veio da nossa base e tal. O Diogo Moreira, pô, dá pra caralho, vixi. O Diogo tem todas as condições de ser campeão. Que é o melhor brasileiro hoje, em condição de chegar na MotoGP hoje. No mundial, é. E ele tá próximo? Tá na Moto3. Ele anda muito, ele não... Eu não entendo, desculpa, eu não entendo. É a primeira categoria, depois tem a Moto2 e a MotoGP. Tem três categorias no mundial. É porque é tudo no mesmo dia ali, é uma prova, depois a outra, eu nunca entendo. São quatro horas de prova, começa a Moto3, Moto2... E ele já tá na Moto3? Tá na Moto3. Já fez, primeiro ano fez a pole position lá. Anda pra caralho. Como é que é o nome do Lelec? Diogo Moreira. Diogo Moreira. E ele é Estrela Galícia também? Ele tem pra aproximar a gente de Estrela Galícia. Ele veio do projeto Estrela Galícia, do projeto no Brasil, e continua com Estrela Galícia na forma. Esse moleque vai dar muito orgulho para o Diogo Moreira. Diogo Nojera. Vamos trazer ele aqui, cara. E é legal porque a Estrela Galícia aposta muito, Bola. Então, elas acreditam muito. E o Granada, o Granadinha? O Granada tá na Moto E, né? E tá fazendo agora o Mundial de Superbike. Ele saiu da MotoGP e foi pro Superbike, é. Ele tá no Superbike e hoje focando, tentar focar bons resultados no Mundial Superbike. E na Moto E. Tá numa equipe intermediária. Eu acredito que esse ano, se ele conseguir pontuar, porque a gente vê pelo piloto que saiu da equipe. O piloto que tava na equipe, que ele entrou no lugar, fez três pontos ano passado. Que é o Tati Mercado. É um piloto rápido, correu já aqui no Brasil também, no Moto 1000, quando tinha o Moto 1000. E era um piloto rapidíssimo. Então, e é um piloto que tem muita experiência na Superbike. Então, vamos ver. É um ano de adaptação pro Eric e vamos ver o que ele vai conseguir fazer lá. Mas eu acho que o piloto hoje, que nós temos melhores condições, eu acho que é o Moreira. E tem o Turquinho, que é um piloto que pode vir, que tá no Mundial de 300, passar pra 600, pra chegar na Superbike. Esse piloto também é um piloto rápido também. Ah, ele tá também pra Superbike. É pra Superbike. Ele tá na... Porque o Mundial de 300 corre junto com o Superbike. Tá. No mesmo dia. Que nem a Moto 3. Então, tem a 300, aí tem o Superesport, que é de 600, e tem a Superbike. No Mundial de Moto e Felicidade, tem alguém mais engatado? Só o Diogo. Só o Diogo. Só o Diogo. De brasileiros hoje nós temos só o Diogo. Ele é bom também, o Diogo, além de ser talentoso, rápido, dedicado... Ele é bom, velho. Ele cai pouco. É, exatamente. E isso é muito importante pra pensar em longo termo. Puta, meu, eu ficava tão gruto, velho. Então, se você machucar, vai ver a corrida pra torcer. Machuca. O moleque larga em primeiro e vai, e vai. Daqui a pouco, se não, ele começa a comer, ele vai apontar. Eu falo, mas cara, que moto de bosta, velho. Não, mas não é... Ele foi o melhor estreante. Quando você começa... Na categoria. Você nunca começa com o melhor. Você tem que conquistar o melhor. Mas você vê que ele tem condição... Mas a moto é boa. Só que não é a moto igual ao oficial. O problema é o seguinte. Ele tá andando com as motos oficiais. Eu ficava muito puto, velho. Com as oficiais, a moto dele não é oficial. Eu, quando comecei... Esse ano ele vai estar de quê? KTM? É que ele me inspirou. São cinco pilotos que tem o kit full, vamos dizer assim, de fábrica. Sempre os dois da equipe de fábrica. Lógico. E aí, três pilotos que eles... Os três melhores privados, a KTM vende o kit de peça. Ele pegou isso. E ele pegou pelos resultados que ele fez ano passado. Então, agora ele é um desses pilotos que vai ter o motor melhor. É, porque... Você tem três compostos de pneus só. E todo mundo tem acesso a esses pneus. Tá. Quando eu comecei a correr, não era monomarca de pneu. Era marcas abertas. Escolhia o que quisesse. Não, você tinha... Você corria com Michelin. Pirelli. Com Disney. No começo do ano, você escolhia qual marca que você ia correr. É, mas só que você tinha os pneus oficiais e os pneus oficiais. Quando você entrava no Mundial, você tomava um segundo de equipamento técnico, mais um segundo de pneu. Caralho. Você entrava no Mundial tomando dois segundos. Quando eu comecei, não era a melhor moto nem o melhor pneu. Não tinha. E faz diferença. Hoje em dia, a diferença é menor. Tá. Não quer dizer que... Mas você tem mais chance de andar mais perto. Não, mas você vê que ele sempre tá no bolo da frente. Só que a gente fica com aquela diferença pequena. Aquele... É. Um pouquinho que faltou. É que ele sempre... Puta que pariu. A gente briga por milésimo, né? Por décimo e milésimo. É, então. Mas hoje é uma marca de pneu ou também é monomarca só? É, monomarca só. Igual a Fórmula 1. Então, isso neutralizou. Tem uma diferença de equipamento. E eu te falo, a moto é boa que ele tem. A diferença é pequena de motor. Mas essa diferença é pequena. Numa reta. É. Uma malásia lá que ele quase ganhou. E tem um retão que é enorme. E quem tá lá dentro percebe isso. O público que tá fora, que não percebe muito. Mas os caras que estão lá, os técnicos, eles sabem quando o cara se sobressai um pouco e se der uma coisinha melhor, ele vai andar bem, entendeu? E pra liberar vocês, o que vocês acham da moto 2 ser o mesmo motor pra todo mundo? É. Isso é legal ou... Qual a opinião de vocês? Eles fazem isso por uma questão... Você acha que devia ter... Então, o problema da moto 2 ser o mesmo motor, qual é a coisa mais cara que tem num carro ou numa moto? Sim. É o motor. Motor, perfeito. Então, se você libera, tanto que o custo da moto 2 com o custo da moto 3 pra você fazer o mundial, a diferença é pequena. Não é grande. Tá. Por quê? Porque o motor é travado. O motor é travado. Então, o motor travado aqui só muda o chassis. Na moto 3, não. Na moto 3, se você trabalha o motor, tem duas marcas de motocicleta. É. Então, por isso que ela fica cara. Tanto que o custo é muito próximo das duas. Não é uma diferença grande. Entendi. Então, se ele liberar o motor na moto 2, o custo aumenta tanto... Vai ficar muito mais caro. Entendi. Então, a categoria liberada é... A categoria protótipo é a MotoGP. Perfeito. E como tem que ser? Perfeito. Porque senão, inviabiliza a categoria. Não tem dinheiro ou patrocínio pra alimentar todas as equipes de pilotos. Entendi. Então, você tem que reduzir o custo. Porque a moto 2 também é uma bela categoria, né? E, teoricamente, a moto 2 é legal porque, assim, depois que fizeram a monomarca de motor, ficou muito tudo próximo. Não tem equipe de fábrica. Lá não tem uma equipe de fábrica na moto 2. É todo mundo igual. Eles põem a KTM. Não, a KTM não é fábrica. É o chassi. Mas não usa o motor. O motor é tráion. Isso é obrigatório. Entendeu? Então, fica todo mundo mais próximo. Você vê que a categoria fica todo mundo mais próximo. Lá, você pode mexer o quê? Suspensão? O que você pode mexer? Pode. Você tem a motocicleta, você é a marca que você quer. Tá. Só o motor que você pode mexer. PIDAP. Tá. Na moto 2. Tá. Entendeu? Então, você escolhe qual você vai comprar pra você poder ter. Pode ser sempre o novo. Você pode amanhã... Amanhã pode aparecer um carro novo. No começo, você não pode mexer na pola do motor. O motor não. O motor, eles entregam o motor lacrado e você não pode mexer no motor. Quinta-feira. Caso o seu motor aparente algum problema, a diferença de potência tem que ser de um cavalo e meio. Não pode ser mais que isso. Caralho. É tudo que um cavalo e meio não muda um cavalo e dois. Sim, é. Se por acaso você tá treinando e vê que tá tendo um problema, um técnico vem que fornece os motores, ele pega o teu motor e checa. Se realmente o motor tiver problema, eles tiram o motor e tiram o outro durante o final de semana. Entendi. Porque aí presenta algum problema. Tipo, por exemplo, tá com dois cavalo de diferença, tá fora da tolerância. Então, eles tiram o motor e entrega outro pra eles. Entendi. Pra ele, mas sua equipe. Que legal, cara. Boa. E é só ajuste, então. É. 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 É o certo de... Mas você tem a metria, a suspensão, é... Bom, antes de terminar, quando você está no final do programa, eu trouxe aqui pra vocês um presente. Pô, valeu, cara. Aí sim, hein? Tem mais, ó. Tem mais aqui, ó. Pô, jaqueta. Pô, que legal. Tem uns bonés aí pra você. Lógico, deve. Pô, aí. Deve. O Borja já tá com um bonézinho, já é mais um. Eu tô grafado, rapaz. Mais um. Pô, mas dá esse branco pra eu tô grafado pra mim. Pô, Borja? Grafado pra mim? Esse aí sabe o que que é? Da primeira vitória de Arama. Essa é a primeira vitória da categoria máxima. Então, devolve. Eu vejo depois pra você, Bola. Tô brincando, tô brincando. Esse aí é edição limitada. Esse aí é edição limitada. Eu quero assinado. Eu faço, lógico. Você faz pra mim? Lógico. E pra gente ir embora, quem leva a mod GP esse ano? Antes de começar tudo? Antes de começar tudo. Antes de começar tudo. Aí, ó. Homem é homem. Aí, boleta. Mark e Marques. Mark e Marques? O cara apostou nervoso. Eu acho que vai ser competitivo, mas ainda eu acho que o Bastionini leva esse ano. Enéa Bastionini. Enéa Bastionini. Eu tô de paducato e eu vou com você. Enéa Bastionini. Eu vou de Malorense. Malorense? Tá bem, hein? Tá seguindo o grupo, né? Tá seguindo o legal. Ô, ô. Ô, bola. Vou de Lourenço. Eu lembrei do... Vou de Lourenço. Não posso falar, não posso falar. Pode lembrar. Ó, ó, ó. Do time do Timano. É. Lourenço, não é que ele morreu, mas ele não corre mais. É. É o Lourenço. É igual do Lourenço. É igual do Jorge Lourenço. Eu gosto do... Eu gosto do... Também não tá mais, mas eu gosto do... Quem? Do nosso amigo narrador. Guto Nejaim? Guto Nejaim. Guto Nejaim é bom. Tá em Portugal, lá. Guto Nejaim. Beijo, Guto. Esse cara é maravilhoso. Guto é maravilhoso. Cansei de dormir ouvindo ele. Ele é chique no olho. Eu ia dormir e tava começando a sentar. A voz fica marcada naquele tipo de atividade. É. 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 É muito top. Muito top. Um abraço, Guto. Valeu. Queridaço. Vocês dois, eu amo vocês dois, vocês são... Grande demais de vocês dois, que eu só queria agradecer, cara. De coração. Cara, eu que agradeço. Obrigado. A gente quase não falou de corrida, mas falamos de muita coisa que muita gente não sabe. Vocês voltam. Que é muito legal, entendeu? Tem que trazer de novo, porque eles têm tanta coisa pra falar. Pra deixar a etapa pegar fogo, né? Deixa o Lourenço estar liderando. Deixa o Lourenço se liderar. É que o senhor... Ele deve brigar muito com o Sérgio. O Valentino tá largando o mal, mas vai chegar lá. É, o Valentino não tá bem. Vocês viram o quanto eu manjo de moto. Eu tô torcendo pro Lourenço. Tô sendo pro Lourenço. Daqui a pouco ele vai falar que uma mola vai alinhando a Grise de largar. De uma mola, galera. Cara, liga a TV. Cara, cadê o Alex, pô? O Alex não vai correr essa etapa, pô? Que merda. Alex Barra, puxa, Alex. Que legal. Obrigado, obrigado. Manda também um abraço pra turma da TGT. Oh, verdade, verdade. Aí, toda turma que... Eu já conheço lá na TGT. Tem que aparecer. Tem que voltar, cara. Inclusive o boleto aí fazer o... Vamos jogar no controle mesmo, bora. Eu jogo no controle. Vocês estão correndo ainda de GT7 ainda? Vamos, vai. O campeonato vai começar em breve. Já tá sendo desenhado. Acho que em duas semanas começa, hein? Você vai entrar, cara? O pessoal tá treinando. Entra, cara. Entra, cara. Não dá pra jogar. Cara, deixa eu te falar. Não, deixa eu te falar. Não dá pra recuscar. Carioca, deixa eu te falar. Ah, eu. Tem a turma. Entra a minha turma. Fungku. É a turma que anda lá atrás. É verdade. É o nome da categoria de chama? É o Fungku. É a turma que anda lá atrás. É o Fungku. Só que é o seguinte. A primeira cadeia que eu fiz com os bacanas... Nossa. Me chamaram de Meteoro da Paixão. Já passou varado. Já passou varado. Nossa, eu passei varado. Mas é... Mas a gente lá no fundo... A gente se entende. Mas qual é o carrinho? Ele tem uma técnica também, viu? Qual é o carrinho? O cara vai parar no box pra fazer abastecimento, não tem mais gasolina? Ele põe do lado pra não deixar o cara entrar também, viu? Aí termina a gasolina do outro. É menos um. Esse é o estilo de corrida que é... O senhorzinho é um filho da mãe. Não é, mano. Sabe o que acontece esses cornos? O pai empurrava ele quando ele era pequeno. O senhorzinho é lazarento, velho. É, lazarento. Esses cornos aqui, bola. O que acontece com esses cornos? Eles ficam no GT7 lá. Eles ficam... Pode tirar, pode tirar. 18 horas por dia. Não tem ruim. Aí você começa bem. Aí já dá três dias. Os caras estão um segundo e meio por volta mais rápido. Caralho, sabe como é que eu entro no campeonato? Os caras fazem o calendário do campeonato. Fala, ó, tem corrida amanhã. Tá bom. Eu entro duas horas antes, compro o carro pra correr. Falei, cara, não tenho tempo. Ele dá três voltas na pista só pra saber pra que lado eu tenho que ir. Aí é o meteoro da paixão. Bola, bola. Eu vou entrar com o Serginho. Entra comigo. Não bater em todo mundo. Foda-se. Bola, vou jogar real. Os caras não brincam. Eu sei, caralho. Eu sei, pô. Só pra você ter uma noção. Em off, não vou contar quem, obviamente. Quando eu sou otário. Mas eu falei, caralho, velho. Tinha uns caras que dava pau. Coloca, dava pau. Porra, galera. Eu andava ali no intermediário. Já deu nome, hein? Já. Marcelo Coloca toma pau do carioca. Não foi ele que me colocou. Não, Marcelo Coloca era meu pato. Marcelo Coloca toma pau do carioca. Marreca, marreca. Meu pato, meu pato. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Só que aí acontece o seguinte. Aí teve uma das pessoas, que não foi ele, obviamente. Falei assim, caralho, o que que tá vendo que a galera tá muito absurda? Contrataram um cara pra dar curso. É mesmo? É o Bonnelli. O Bonnelli é um dos melhores pilotos do mundo. É o melhor brasileiro. É o melhor brasileiro da nossa equipe. Não, mas ele faz curso pra todo mundo. Você vai lá e faz o curso. Agora, se ele não quiser fazer... Faz o curso também, mas... Não, mas pra brincar, não é pra ser real. Não, brincar sou eu, César, que jogamos no controle, irmão. Isso é pra brincar. Ah, eu jogo às vezes no volante, mas até porque... Eu nem volante tenho, velho. Não é aquele... Aí teve um dia que ele falou que ele falou que tem que montar no sofá, tem que desmontar. Não, eu tenho um fixo, mas tem que montar também, montar e desmontar. Então, com essa preguiça dele de montar e desmontar, ele foi lá em casa, correndo o meu. Falei, tá bom, corre aí, senta na alcool, mas não mudou nada. Mas o resultado foi mesmo. Nós temos que montar um desse, caralho, em casa. É, esse sim, hein. Olha esse do caralho. Esse também é bacana. Cara, você sabe o que é? Esse é um simulador italiano, cara. Quase que eu trouxe pra pôr na loja que eu tinha aberto ali. A gente ia trazer pra colocar lá. Esse simulador é show. Eu tô olhando aqui pra coisa. Vai apanhar em casa. Vai apanhar em casa. Ele vai pegar a scooter e fazer 2 mil quilômetros apanhar de scooter. Vai. Vou dar uma volta de banho com a mulher. É, eu não vou colocar na casa em Ribeirão. Piada, 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 piada. Piada, 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 piada. Mas, porra, bom saber. A gente corre, gente. Tem um grupo, eu corria, né? De Gran Turismo. A equipe, o nome da equipe é TGT. TGT. E transmite no YouTube. Transmiti no YouTube, as corridas bacanas. Você sabe que eu transmitia no meu canal do Facebook, né? Não é mesmo? Porra, 30 mil pessoas, porra. Caraca. Nós vamos entrar, Sazinha. Vamos entrar pra vacalhar. Não, vamos. Mas eu não vou andar com... Bola, companheiro de equipe. Assinando o contrato, ele bola. Eu vou com vocês aqui, vai. Então, três. Vem, Lorenzo. Vem com a gente. Vamos com vocês. Mas eu sou Lourenço. Vou correr de Lourenço, lá. Tá bom. Lourenço. Lourenço. Não Lourenço. Mudou. É o logo novo. Não é que dá. É novo. Então, agora. Mas é o Lourenço, o Lourenço, o Italiano e o Pouca. É espanhol. Não tem nenhum italiano. Mas o nome Lourenço é italiano. Eu vou falar italiano ou espanhol. Não, mas peraí. O DCDC do nome Lourenço, onde é? O que eu sei? O Lourenço é espanhol. Lourenço. Jorge Lourenço. É espanhol. O cara é, mas o nome é italiano. É Lourenço. Lourenço. Lourenço até é latino, na verdade. É. Não é nenhum, nem outro. Mas o Jorge é... É Jorge. É espanhol. Ele é espanhol. O Lourenço é Portugal, que é o meu. O cidilho é O. Marques é o quê? Marques é o zagueiro. O zagueiro. Vambora, vai. Por favor, chega. Beijo. Marques, cara. Você vai marcar um dia de assistir uma corrida de moto com o Carioca junto. Vamos, fechado. Vamos assistir com ele junto. Vamos, vamos, vamos fazer uma coisa bacana, que não dá no script aqui nada. Tá. A gente faz assim, na primeira é na brincadeira. Vamos fazer uma transmissão da MotoGP? É, pelo canal aqui. A gente faz a transmissão, monta um dia e... Mas é que é três horas da manhã. Não, é só da MotoGP. Dez horas da manhã. O que é três horas da manhã? É nove horas da manhã que faz a corrida. É. É, não é das três categorias. A gente pensa. Boa, vamos pensar. Boa. Pra brincar. Boa, tá bom. Mas o estilo vai ser... Ele falando do Lourenço e a gente vai... É de uma mola e o outro lá da... É de uma mola, Lourenço, Schwanz. Não, o Malburão, o Malburão. O Ed Launson. Ed Launson. Ed Launson. Essa é que eu lembro. E Alex Bals. Ele lembra dos... Alex Bals vai estar na corrida do... Alex Bals e Cajiva. Que ela é a moto mais bonita. Ou de Honda Camel. Pode ser também. Pode ser também. Também pode ser. Rapaziada. Beijo. Obrigado. Foi demais. Valeu. Até a próxima. Valeu, tudo mais. Tchau. 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 Obrigado.